O que é que tá usando, Poco? Mima. Com participação especial da gata do Códio Ciro. Essa parada é merda. E não briga com ela não, hein? Não, tá bonitinha na minha naí. Nham, nham. Tá mal, tá osso, mano. E já dorme o dia todo, chega de noite, puta merda, mano. Essa carga dá de fazer com um tanque cheio até a boca? Ou não dá? O meu não dá, não. O meu vai... O meu só vai até 1800. Vai, Cátia. Tira essa moto de neve aí, cara. O meu, o meu vai. Danísia, Bruno, Lucas. Beijos, vamo lá. Puxa o barco. Vamo puxar aí. E esse vai dar trabalho, hein, gente. Esse daqui vai até meia-noite. Carga longa? Quer dizer, demorada? Bora. Acontece, eu vou lá ver minha... Minha novela. Olha só, já deixou teu like. Abriu agora lá? Abriu agora? Abriu agora. E aí, Favelinha Games. Deu nem tempo. Olha o bochechão da outra lá, maluco. Vai ficar carboinha mesmo. Vai ficar carboinha mesmo. Vai ficar zoando lá, Cátia. Vai ficar carboinha mesmo. Falou, lindão. Obrigado pela parte que me toca, essa mentirosa falsa. Valeu, Favelinha. Não tem problema não, querido. Beijos. E aí, Andrei. Pedro, Renan. E aí, Nivaldo. Olha lá, caca, mastigando, ó. E vocês não podem olhar, mano. Vai ficar mastigando. Quem que tá vindo atrás de mim? E quem é que ficou pra trás? Cadê o Andrei? Tô aqui atrás dos rios. Entendeu como eu dizer que eu vou sentar o pé que tá a 90 só, né? Deu um acidente aqui, toma cuidado. Deu um acidente. É. Quer que espere? Isso é o que a gente vai mais ver aqui nessa... Mas tá quase cheio o servidor. Quer que espere? Qual servidor? Pode ir. É lá pra dois? Isso. E aí, Johnny Madureira. E aí, Leandro. 2.732. E aí, Wagner Dia? Ó, gringo trancou tudo aqui. Agora ferrou. Xiii, tô aqui no bolo também. Vai me encostar, Gilson. Vamos sair do túnel, né? Senão a gente... Fala seu lugar. Ih, tô se batendo no nosso cavalinho. Bolão tão jogando os inimigos. Passou um carrinho. E um... Foi embora. Dois carrinhos. Três carrinhos. Quatro carrinhos. Quatro carrinhos. Caralho! E aí, Luan Rodrigues. Juan Costa. Wanderson Lima. Ah, não. Fica de sacanagem. Não, 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 não. Isso não, isso não. Isso não, isso não. E aí, como é que tá aí? Anderson? Ó, manda... Hum, já tá aí. Tão falando pra que mandar um salve pro filho lá. Salve, Brian. Filho do Wagner. E aí, Marcelo de Lima. Ih, só vai noventa por hora, né? Só. É. Só se sacanagem vai entrar com uma carga aí pra andar de um milhão. Caraca, eu já tava tão longe assim. Logo sair do túnel a gente tá parado, Anderson. Tô no túnel. Nem qual o túnel? Porque até você não entrou aqui. Ainda não entrou no tab. Agora ele entrou. Já acelera aí. Bora. Bora. Chegou o flash. Meu Deus do céu. Chegou o flash. Flash reversa. Flash reversa. Ó, quem deu dois reais pra Cate. Ah, isso. E aí, dois reais. E aí, Márcio Ribeiro, beijos. Deu dois reais pra Cate aí. Pra comprar pelo menos um Guaracamp. Valeu. Valeu, Juan Costa. Obrigada, querido, pela doação. Beijos. Dá pra comprar uma água, dois reais um Guaracamp. Nem sorvete casquinha dá mais. Tá quanto o sorvete? Tá dois e cinquenta. Porra. E aí, conexão. Trezentos e quatro. Ah, cara. Aí, gente. Quem quer fazer uma postinha comigo aí. Mas ela não pode saber, não. Eu põe comigo com vocês aí. E eu vou ganhar a posta, hein. Gente, tá cheio de gente no servidor, hein. Quer fazer, Anderson? Dez pontinhos só. Quer, Gilson? A estreita do jogo do pote. Ah? Que apostinha. Jogo do bicho. Ah, pô. A Katia, é... Eu aposto que dez contas, a Katia não consegue fazer uma live sem balangar o beiço. Só aposto. Ela não consegue fazer uma live sem balangar o beiço, sem beber refrigerante, não. É um centro da escola. Ela pega, bota na tacinha e fala que é coca-cola. Não é a sendas. E coca-cola? Não tô nem bem com coca-cola. Até meu primo falou. Eu tava vendo a live. Caraca, a Katia come muito. Aí, depois, não quer que eu chamo de carro de broa? Não tem como. Tem que chamar. Valeu, Favelinha. Boa viagem, querido. Beijo. Beijo. Ele tá indo no avião, Kaique. Ele tá jogando pra simuleiro, Katia. Você não entendeu jogabilidade. Ô, conexão 304. Aqui não é live de divulgação, não, querido. A próxima... Já sabe. Quando eu tô ficando do tanto, te vendo a pista ao contrário pra nós tá legal. É, na nossa tá boa. No mês passado, depois, pra conversar. Conversa com... Ah, e quem quer falar contigo é o Gilson. Gilson Anderson, Juan. Quem quer falar com quem? Vou te falar assaltado, ficou assim o mês passado, depois, quer conversar com... Ele tá com mais problema que eu. Aí o Gil se focar de prontidão pra falar contigo. É mole, todos os gringos piscando um farol pra mim. Deve estar achando que tu é uma princesa. Olha, o gringo passando aí de carro. Ah, que momento lindo. Wellington Gameplay, posso viajar com vocês? Não vou viajar pra lugar nenhum, eu tô em casa. E aí, Anson, topa ou não topa fazer a paradinha da aposta? Estamos indo para... O cara nem sabe. Peraí que tem um gringo aqui na minha frente. Só cuidado com o gringo parado no meio da pista, hein. É Palermo. Palermo. Olha, não aposta não, porque senão vai fazer live com um espagadrapo, né? Na boa, não vai comer nada. Estamos indo para Palermo. Duvido, filho. Ela passa mal, mano. Vai começar com a convulsão ali, um volante vai se batendo ali igual a doidinha. E aí, olha o outro escrevendo ali. Crafty e Matheus, estou sendo assaltado. Maneiro, sendo assaltado e uma live. Essa é boa. Outro gringo aqui, hein. Porra, ele tá no meio da rua. Ele tá no meio da pista, hein. Olha, esse quietinho no meio da pista não é o problema, o problema é quando eles vêm na tua direção. É, é a direção. Perdão, meu velho, depois eu vejo na madura. Gilson, cadê o Anderson? Não, um gringo aí. Tô aqui no canto já. Nossa, eles vêm. A gente só vê o ponto assim, em cima de tu já voada. Cuidado, Cate, cuidado que esse aí tá... Cuidado com o gringo. Esse aí é costureiro. Nossa, olha lá, só fazendo merda, ó. É merda, cara. Não se fala merda. Fala M, cocô, bosta. Cagalhão. Não precisa dar as qualidades do cara, ó. Tem que dar, mano. Passar as características todas. Ah, o cara passou voado, ó. Aí sim. Cate, ó. Outro carrinho, passa nele. Carrinho só pra cá. Cate, eu quero comprar essa direção. Aí, Pedro, desembolsa aí pelo menos R$ 1.600,00 que eu compro. Completinho. Pedro, eu não sei que você veja algum usado ou alguma promoção, que às vezes eu acho uma promoção doida na internet aí e o pessoal consegue uns preços de banana. Ó, Carrinho, cuidado aí, Carrinho. Ai, puta merda. Outro carro, tá colado atrás de mim, ó. A gente não consegue banir ninguém da live, não. O carro bateu em mim aqui, toma cuidado aí vocês aí. O que tá, já é banir. Liga o pisca, hein, o Jair. Vocês estão aonde? Eu alcancei o Jair, ó, aqui. E aí, vovô, meu lindo, beijos. Beijos, querido, como é que você tá? E aí, R... 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 Storms. Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão. Salve, Imperatriz do Maranhão. Não pediu salve, Carrinho, pediu alô. Porque ele falou assim, alô, Imperatriz do Maranhão. É. Pronto. E aí, Campos Games. Ó os gringos parados na pista. Espera aí, eu tô só vendo o Gilson, eu não tô vendo o Jailson e nem tô vendo o Anderson. Eles estão lá atrás, cara, fazendo... Tô aqui, devagar e sempre. Aqui, ó, o Campos Games, você pode falar pra seus inscritos aí na sala que quer vender um G27 novinho. Aí, ó, quem quer que eu compre o volante aí, ó, o Campos Games tá vendendo um G27 novinho. Motivo de vendendo há pouco tempo pra usá-lo. Ele falou que não tem tempo pra usar. Salve, é para Bauru. Matheus Santista. Ah, se ele tirou da caixa, eu duvido ele botar de novo, não é? Ah? Hum? Se ele tirou da caixa, botar o imudinho, eu botei, Jesus. O meu, eu tiro da caixa. Botei certinho. Cara, que... É a bola do... Ah, você bota um negócio desse, eu vou ver como agora. Duas vezes que eu tirei esse volante pra mostrar, eu me arrependi, eu não sei que o cabelo. Ó os gringos aqui, hein, devagarzinho. Tem vários servidores. E aí, RegatGamer? Tem vários servidores, meu querido. Mas o mais cheio é Europa 2, depois vem Europa 3, depois vem Europa 1. E aí, Remarinho? Depois vem Europa 4, que não tem colisão. Europa 1 é pro limitador de velocidade. E aí, InfogamersBR, querido, beijos. Tem até um vídeo que eu comentei do teu canal. Que eu vi o vídeo... Eu vi alguma coisa no seu canal. O que que foi mesmo? O ônibus. Ah, foi o ônibus. O mod de ônibus articulado. Porque o mod lá parece o man. Pelo amor de Deus, mano. E aí, Skull? Beijos. Pô, mas quando ele ficar pronto, vai ficar bonzão. É. Mas é engraçado, cara. Eu fiz o teste, eu peguei uma carga qualquer. Muito estranho. E aí, metade ônibus, metade ricaçamba. E aí, Anderson Pereira da Silva. Salve para Mesquita. Uhul, Mesquita! Vizinho de Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu! E aí, Churus? Como é que você tá, Churus? Fica perguntando que super herói é esse cara na tua blusa aí. É menina super poderosa, ela. Na minha blusa? Na minha blusa eu não sei o que que é não. Tem uma vaca. É sério! Malu, a vaca foi pro Brad. Tem uma vaca e vaca. É o frango e a vaca, maluca. Aquele desenho é o frango e a vaca. Olha o gringo aí. Ah, gringo. Dentro do túnel? Ah, tinha que estar bebendo aí, cara. Eu nasci, eu não nasci. Outro gringo. Ah, pô, filha da mãe, tá me enxergando, não? Ih! Olha lá, o cara, quase me dá uma fechada aqui. Olha lá, o próprio Info falou... E aí, Rigat, que é em meia? O próprio Info falou, falou certo o Info. Fiquei mal de abogado não, parceiro. Não sei se foi tu que inventou... Minha mãe não sabe o que é isso, não. Tá, tá chovendo. Tá, tá chovendo. Por isso que eu só tô transmitindo pro YouTube. Tá chovendo muito. Se for abrir live pra simultaneamente aqui, já viu, né? Tá chovendo aí, Kat? Tá. Aí? Uhum. Aqui tá... Aqui não tá caindo lá. Outro meia que tá calor, menino. Acho que eu viscou um pouco mais cedo. Mas parou. Valeu, Infogamers. Depois eu vou dar uma olhadinha lá pra ver o que eu acho mais lá. O mod é bugadão, velho. O mais bugado era eu tentando mostrar o ônibus por dentro. E eu e a câmera zero são duas coisas que não combinam. Eu não sei se tem... É horrível. Queria mostrar por dentro, até que por dentro tá... Direitinho, né? Olha, tem um caminhão, pô, a mãe. Não, garoto, tô falando... É, parece que foi que... Cortou o ônibus ao meio. É passar o facão. O gringo vai bater em mim com o carro. Tá atrás de mim. Eu tô sentindo aquilo que o Jusson sentia. Quando... Dá aquele save que dá aquela travadinha de leve. Esse comboio tá seguindo pra onde? Palermo, na Itália. Lá no... Lá na ponta da bota. Falou comigo? Não, garacinha. Esse é o bunda mole. Falta no 1800, já vou encher o tanque pra ir até o fim. Acho que vou comprar DLC e voltar a jogar no cerco. É, gente. Dá pra ver uma DLC aí do Eretrote. Não, o maluco aí falou de jogar um tempão. Deve ter uma parte de DLC que ele não tem. Ah, o rigate não deve tá... O rigate vai gastar aí uns 100 reais aí brincando. Porra, o DLC que fazer deve ser barato. Negócio caro, mais caro que o jogo. Cara, DLC mais caro que tem pra mim. Pra mim. Ai, porra, de novo esse cara? E se o pessoal aí não andam, não? Porque eles passam a gente, passam de novo, passam a terceira e passam a quarta e só passam a gente. E passam a quinta e passam a sexta. Toda hora eles passam, cara. Ai, eu acho que é você, mona. Você não reparou não. Tô com saudade do ADM aqui. Cairo. Cairo, morreu. Ó, lá vem um gringo. Tirar o pé aqui pra ver se ele passa logo. Tá bem, você acabou de ganhar mais um inscrito. Valeu, Matheus Henrique. Ai, meu Deus do céu. Vai, Fih, passa logo, passa. Ó, a Kátia que o volante tá... A Kátia que ganhou, hein, Anderson. Eu ultrapasso esses danos do Tony aqui, ó. Não, é porque... Vira e mexe, tem um aí que eles vão passar. Eles meio que jogam um pouco em cima. Porra, não quero dar dano na carga, né? Aí tu tem que agora começar a ter noção de espelho e da pista. Até onde tu pode ir pra não bater. Se tiver acostamento, eu jogo pra acostamento. Só que se tiver acostamento, eu vou reduzindo até... Ô, Anderson, tu vai abastecer a quanto? 1.800. Quando tiver no vermelho. No caso aqui, quando a gente chegar aqui, se você quiser, a gente para aqui no próximo posto e fica te esperando, porque a gente já tá no 830. No próximo posto a gente pode parar aqui pra te esperar. Pode ser, eu tô no 1.850. Eu acho que vai passar de 1.800, né? Pode ser 1.700 e pouco. Não, não é só de não ter aquela falha, não. Tem muito BR fazendo merda. Não vou botar por passar o meu gringo, não. Até então, nenhum me bateu. Ainda não bateu em ninguém, não. Mas tem uns que vem do nada, joga o caminhão em cima de tu. É BR aí, fazendo merda pra cacete. Quase que eu fechei o gringo do mundo, olhou o retrovisor. É que tem um problema nesse servidor do... Ô, como é que eu sou? Eu marquei barra fixa, só funciona nesse servo aí, cara. Puta que pariu, fiquei surda aqui agora. É o meu não pegou no 1, é o que se tinha acabado. No 2 funciona. Não, no 2 sim, é o... O servidor que faz simulação, ele não tá funcionando. Legião estrangeira. É salve não, Legião, é oi. E aí, Legião, Legião. Tem que chegar sim. E aí, beleza, mano? É nóis. Ah, o Gingau de LV chegou lá. Olá não, pô. É nóis, mano. E aí, parceiro, beleza? Ai, que fofo, Clebinho. Ai, vem pra cá, Clebinho. Ih, boa noite, que fofo. Ah, Clebinho, é sacanagem, não, cara. O Clebinho lá no Trix Books tá na Rotary, né? Ó, você e o William tá disputando quem é mais gay que nessa bugada aqui, mano. Mas acho que ele tá dando disparado, mano. E aí, Reginaldo, Alves, de Oliveira, beijo. Mas mesmo a pouco o William aparece pelas bocadas, né? Não, e... Pô, ele tava na minha live lá, pô. Ele tava jogando, ele tava olhando lá, zoando pra cacete. Pô, o bagulho tá ficando bom pra caramba. Aí, parou, pô. Pô, pô, eu tenho que sair. Foi, que foi? Pô, que maluco aqui me chamando o zap aqui pra mim ir lá na carradeira montar... Montar o bagulho lá, cara. Aí, pô, como eu tô devendo um negócio, um dinheiro ali mesmo, já morre logo o dinheiro. Pô, tu vai comigo. Não é que eu vim aqui me buscar, cara. Tem problema não, Clebinha. É só entrar aí. Estamos indo pra Palermo. Entra aí, Clebinha, pra gente dar um banho. Ô. Já acharam no posto? Não, ainda não. 759, nada de posto. E aí, Nelson, Amar? Ah, por que esse pessoal fica sem o ar de salve, cara? Que ninguém morrendo afogado, não, gente. Salve, salve. Gente, cadê o posto? O posto tá ali, ó. Já que eu tô enxergando ele, ó. Aí, lá, ó. Ainda não viu, não, Cátia? Tem um posto aqui na frente, ó. Ah, lá, um posto. Tô te falando. O Cátia tá dentro do jogo. É o que eu falo, que o que eu vejo, poxa, ela me tá enxergando e ela tá ficando cega, cara. Eu tô ceguinho de pé. Mas ela tá demais. Clebinho, uaiso. Ué? Mas é mãe e filha. Mãe e filha não tá aqui, não, cara. É o posto aqui, ó. As lives deram uma diminuída. Ela sumiu um pouco. Mãe e filha, a gameplay tá offline. Ó, o gringo é atrás de ti. Nossa. Ó, o atrás. Vou entrar aqui também no posto. Milagre, nenhum gringo bateu. É uma que ainda falta mil e setecentos quilômetros. Aproveitar, dá uma enchida aqui também. Pô, vou jogar, mano. Vou jogar um bote não, mesmo. Vou jogar uma corrente com a âncora amarrada no pé dele pra ele afundar de vez. Vou jogar bote. Chega aí, parceiro. Toma o bote aí. Vou ler e salva a vida. Segura essa âncora aí, ó. Vou parar aqui na frente, hein. Mods. Me diz aonde que eu compro isso. Compro o que, ô? Ah, cara, esses caras são tudo brasileiros, botam nome esquisito. Caraca, corre, reclamam de tudo. Já vem o Anderson. Todo mundo já abasteceu. Ó, o cara é BR. Brasileiro. Deve ter a primeira série fraca. E botam nome esquisito, filho. De gringo. Vai também é nome gringo. Fazer Crafca. Eu tô com você compra na... Na Steam. Ah, 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 ah. Na Steam, na nuvem, na G2A. G2A. Nossa. Bugou a live, hein. Tá mostrando pra mim 1117 pessoas assistindo. Estou com a ideia ali, ó. 1180. Caralho, que bom foi essa agora, me fala. Não, bugou não. 1083. E aí, tutorial no play. 1096. Gente, bugou. Eu olhei ali, mil e poucas pessoas não assistindo. 1112. Bugou não, Tati. Não bugou não, Tati, hein. E ninguém fala? Aham. Gente, tem isso tudo mesmo assistindo? Tem, pô. Que é feia pra cara. Ah, pô, ninguém gosta de mulher feia, cara. Ah, e no meu aqui também apareceu. 1120. Só que tá mostrando 46. 48. Pô, essa porra aí, hein. 1190. Vamos, vamos. 1069. 1049, falou muito, cara. 1049. 1049. Eu só perguntei mesmo, minha vida. E aí, Hernanes, moto-vlog. Podemos ir? Quem caiu, gente? Quem caiu, gente? Ih, o Gerson caiu. Ih, o Jair. Ih, Jailson. Vou ter que sair. Bora, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite. Obrigada pela presença. Vamos saindo. Vamos usando. Ai, então caí nem peso. Ih, Katia, segue. A chuva tá clicando. Vamos clicar nessa tua live aí. E aí, Jorge? E aí, Bruno? Doideira, gente. Meio e pouco online. Deixa, pô. É um fake aí que botaram aí pra você. Te dar uma moral. Esse fake tá fazendo pra tu. Agora 1131. E aí, Bruno? Boa noite, querido. Beijo. Pô, se sair tudo isso aí de like, vai tá bom, hein. Mas o like que é bom, né? Ah, tá. Visualização que dá hoje. Não é like, não. Não, é na minha live. Deu algum bug. Olha lá. 1139. Visualização, cara. Ali, ó. Assistindo agora. Só tira a cabeça da frente da TV. Muito obrigada. Onde que eu bati? Bota o cabeção aí. Bota o cabeção aí, Baianinho. Não, ninguém comentou nada. Mas tá mostrando no YouTube mesmo. Olha só no seu live, hein. 1144. Aí, ó. O gringo no meio da pista aí de ré. Ah, fé da mãe. Ui, delícia. Cadê? Cairo, cadê você, Cairo? Cairo de ferra, pô. Cairo de ferra, também cairo de ferra. Só também tirou a ferra. Ah, ele bateu em mim, porra. O bate-papo ali é tá... Uh. Pera aí, reduz aí que o Anderson... O cara bateu no Anderson. Parei no acostamento aí. O cara... O... O... O Tarzan Craft tá falando. Mande um salve. Você deveria ser... Eleita... Eleita... A merda YouTube? E aí, Moraes Rocha. E aí, Wallace Game. E aí, Gabriel Mosquito. Gente, eu já vi bug, mas eu nunca vi bug de... De... De ter gente... É, eu nunca vi... Esse bug eu nunca vi, não. Tem que usar barra... Tem que usar barra... É, tem que usar o... 7% da carne. Ainda bem que eu não tô pelo ETS CFS. E aí, Hernanes, motovlog. Por enquanto, eu só gasto de pneu normal mesmo. Melhor escrever nada. Eu não tô nem... Eu não tô nem... Eu não tô nem... Casar cleft. Ó, Katia. Sim. De boa, Moga. Pra gente armar um dinheiro nesse teu cabelo aí. Cuidado é. Corta teu espentelho. Também deve dar um dinheiro danado. Não tem não, parceiro. Que ruta de carnaval espentelho. Ô! Não tem não, cara. Tô. Passa o serói em tudo. Paraná, sem fazer a barba. Anderson não tá chegando. Vambora. Põe, a barba tá igual aqueles... 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 Peraí, amor. Pimenta do reino, maluco. Não dá pra parar não. Calma aí, peraí. Eu já vou puxar, peraí. Estou na casa dele, irmão. O canal mais. E aí, Bruno Coelho? Eu tô barrago, maluco. Brasileiro passando aí. Ai, não, cara. Pague a voz mais linda do YouTube. Pô, não é não, parceiro. Se tu escutar a voz da Roberta, tu dama na hora mesmo. E aí, MC Lucas Oficial? Tu tá? Cadê o Anderson? Tá vindo aí. O Anderson tá aqui atrás. Tinha uma menina lá na FBTC. Pô, cara. Eu esqueci uma empresa que ela tá, cara. Cara, tem que ver a voz da garota, mesmo. Se eu tivesse cabeça, mesmo. Alguém ficava chonado, mano. Eu só fui elogiar. Que o jogo não tava batendo. E aí, Bruno? Não susto. Na carta falou, ele já tava em cima ali, só tirou o caminhão pro lado. Qual o objetivo do jogo? Entregar cargo, Tarzan Crash. De uma cidade pra outra. Vida de caminhoneiro. Entregar cargo. E aí, filho? Castela? Agora tem 831, né? Tá normalizando, que não é possível. Tinha mais de mil pessoas assistindo. Aí, Cátia, impede concreto. Incossível. Sempre tem um que faz um comentário. E aí, Wallace, siga aí, meia. Ih. Ah, outro. Eu tô aqui mais pela voz. Manda o Bahiaí falar alguma coisa pra ele aí, Cátia. Eu mandava. Manda aí, então. Ué, bota ele aí no microfone, porra. Manda aí falar um oi pra ele aí, mandar um salve. Aí tá jogando. Tá jogando. Ih, Cátia, voltou pra 187, 146. Tá faltando normal. É, deve ter dado algum bug. Bolsa de valores. Ih, 65. Agora tá normal. Algum bug. E aí, Rose Lima. E aí, Gislaine, Satiro. Salves a todos. Porque salve, gente. Eu sei nadar. Eu sou gordo, mas eu sei nadar. Duvido. Sai nem de casa. Quanto mais saber nadar. Quer fazer uma postinha? Quer perder um dinheirinho pra mim? Duvido. A gente faz. Cai na água, afunda. Quer merda, não afunda? Já viu merda afundar? Você afunda, porque é pesado. Não, rapaz. Pelo menos eu quei um dia de glória. Me empancada assistindo a live dela. Um minutinho. A imagem não tá embaçada não, Rose. A imagem tá boa. Tô me assistindo. Deve ser no... Quem fazia a configuração do teu PC, ô, Rose. Ah, pô, eu vou ter o normal. Às vezes é a banda da internet que o YouTube demora pra... Ajustar a imagem. Games do futuro passado. Ah, eu vou te mandar uma âmcula, mano. Pra tu afundar. Games do futuro passado. Salve. Milano e Sat. Eu faço... Faço o watch. Deixa eu mexer um pouquinho aqui no Facebook. Cadê o Anderson? Anderson. Doa um quilômetro. Eita, porra. Sim, é só do PC sim, Wagner. Eita, porra. Eita, o cara viu que ia rebocar o carro dele e meteu o pé de ré, mano. Eita, o cara meteu o pé e fez merda. Nossa, a Rose falando que o Anderson deve estar perdido. É, a Rui pro teu lado, mano. Um beijo aí pra Rose. É minha amiga lá da Bahia também. Oi. Amor. Ai, você tá querendo demais, né? Caramba. Ai, mano. Que essas mulheres são fogo, mano. Quando não chega, não. Fazer isso, aquilo pra você que não sei o que. E depois que começa o que começa o que começa a conviver, mano. Ai, começa. Ah, não. Dá pra você fazer, não? Ah, não. Amor, presta atenção. Dá aqui o telefone. Dá cada ilusão com o pobre do rapaz. Não, tô feliz, não, mano. Puta que cacete. Ele fica chovendo assim. O cara vai ter batado uns 10 dias de porra. Pô, um vídeo aqui de um cara que foi dar um tiro aqui com uma arma. Pô, ele deu um sulavanco que o cara foi jogado longe. Não, pera. Deixa eu falar com o Anderson aqui. Pô, o Anderson Pereira. Mas não é verdade, cara? E quando ele chegar assim, fala aí, mano. Beleza. E aí, parceiro? Tamo junto, né? A Rose tá mandando um beijo pro Anderson. Salve, salve. Eu vou jogar uma âncora no pescoço do caboclo, que eu ganho ao tomar, cara. E no mesmo que tiver tubarão, meu irmão. Como o coé é pesado, ele vai se abraçar, ele vai agarrar o pescoço da pessoa e vai pular junto. Aí a pessoa afunda. Ó. Ó, o pedágio. Cadê o Johnny? Manda um salve, manda um abraço pro Johnny. Mô, o Games do Futuro passado tá mandando um salve pra você. Nossa, mandou salve. Depois que eu tá... Olha lá o outro lá. O Alice e o Reis, salve. Vou botar aqui, Katia. Várias vezes. Salve, 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 ó. Ó o pedágio. E aí, o Elitir. O Reis. O Silêncio. Ó, parei de falar. Tem que beber água, pai. Tem que beber água. E aí, Nio Day. Tô, mãe, que eu vou botar... Tem um gringo vindo, né? Não, não, é um gringão. Sai, Mima. Vamos fazer uma usada nessa live aqui, Mia. Não sei de qual dos dois que eu tenho mais medo. Tem medo dos BR. Participação da minha gata, Mô. Parece que tão brigando com ela, né, Mô? Cadê, Mima? Apagou de Mia? Participação da Mimi. A gata do COG tá no CIO. Ai, meu filho. Eu vou ficar mandando um salve pra mim. Eu não aguento mais esse bagulho de salve. Salve, pai gamers. Salve, pai gamers. E aí, caraca, largaram a carga aqui. O Elidon Reis. Mais um inscrito. E aí, Vaz Gamers. Gamers. Ah, mais um salve. Eu vou mandar um salve, eu vou mandar um salve. E aí, tio Nen. Beijo, querido. Pô, acho que o meu caminhão passou de 100, eu nem percebi. Na descida. E eu nem reparei isso. E aí, hater? Também não. Quando eu olhei, já tava no 100, não sei se chegou assim pra 101. Pô, mas por causa de um detalhe de descida, será que dá merda lá no ranking? Sim. Tem que eu passar por dúvidas. Passar de 100, ele vai pro ranking dos 100. Porra. Olha, uma viagem lá, que eu fiz, sabe quanto que é o alcance de velocidade? Eu olhei se não deu assim, não, e eu pisei no freio. 99, filho. Por lá, vê, lá que ela é marcada. É... Velocidade máxima, 99 km. É, o meu já chegou a 100, a 100 fica no 0 a 100. É a partir de 101. Já era, filho. Já vai pro ranking dos 100. Olha o gringo. Ai, Kátia, já tira o caminhão pra... Ah, já joguei pro lado, né? E eu vi sem querer. Eu olhei pro lado assim, vi um ponto. Vi pelo retrovisor, inclusive. Não, pior é que tem hora que eles não aparecem no retrovisor de sua vida, quando ele tá passando por ti. Ô, ô, ôi, Gilson. Oi. No cutbook, como fica assim, quando você bate um limite de velocidade, ele fica assim, ele fica apitando? O meu botei outro ritmo, mano. Fui lá, escolhi um som aqui e fica assim, ó. Oi, Delícia. Oi, Delícia. Oi, Delícia. Oi, Delícia. Oi, Delícia. Oi, Delícia. É o pedágio. Opa. É, tio Nen, é só você vir jogar. Game do Futuro, capim. Então, como vai sair um vídeo com GTA 5, ó. Ó, passando por Milano. Ó o pedágio. Tem um gringo atrás. É, Palermo, é. Palermo. É muito longe. Ó o nome do cara. Tem de cobrar. Vem cá, vem. E aí, Brando Souza. Europa 2. Nossa, meu homem gostoso. Manda salve. Vai lá, vai lá, Coi. Todo seu. Oi, Delícia. Tá salvada, amor. Jogar um colete de salva-vidas, um bote e uma âncora. Ainda vai te dar aquele beijinho de sucção para te reviver. É. Porque ele suga, suga mesmo. Vai, gringo. Passa, gringo. Passa, gringo. BR? Eu sou BR. Mima. Mima. Caramba, cara. Acho que agora só quero ficar sabendo jogar faz merda. Vem cá, vem, meu amor. Vem de colinho, vem. Vem colinho um pouquinho, vem. Isso. Vem cá, vem. Minha pesada. Minha beijadinha. Minha beijadinha. Minha beijadinha. Minha beijadinha. Ah, do Anderson, depende. Depende da intenção da pessoa. De como é que a pessoa dirige. Consegue não, filho. Aí, hoje eu estava, na hora que eu estava gravando, estava aí o filho aqui. Ah, eu falei, você é o filho. Ó, veio um cara atrás doidão. A faixa para três. São três faixas. Vou jogar na faixa da direita, vai ter duas faixas para ele. O cara, eu tive que jogar no acostamento para ele não bater em mim. Caraca. É, pergunte o William. Vamos ver nos vídeos do Koi. Koi hoje é tarde, pô. Ah, fazendo live aí. Ah, o Koi agora pegou o gostinho, só que ela fez live também. Não, pô. Tem pouco que eu não faço, mano. Eu abro o jogo, eu quero ver se tu joga normal. Com essa minha internet ruim aqui, não dá para fazer. Ó, Tio Ném, Tio Ném. Quando eu estou de azul, ninguém pisca. Sabe o que eu te amo? Xabanta. O que foi, minha banquinha? Todo mundo passando contra a mão e piscando. O que foi, minha banquinha? Faz sucesso. O Anderson faz sucesso quando a gente está de rodinha. Ah, esse aqui, esse... Ah, o velho aguarda. Esse cara que está acompanhando vocês. Com certeza. E aí, Rosalima. Vale agora o cara se para sempre. O que foi, meu mojinho? O Koi tirando o cio da gata. Coitada, deve estar desesperada ali. Bilaga, bilaga. Não dá nada, pô. Ela fica aqui a conta no meu copo. Ela está no cio, ela fica no meu copo. Fica uma benção. Mas o Koi não está mesmo. A Koi está muito pesada. Koi, comprou os 30 ovos por 10 reais? Pagando a Kati? É, segurando a ser. Deus que me livre. Hoje passou a Kombi aqui. 30 ovos por 10 reais. Passou a Kombi gritando aí, Marlos. E o Koi escutou. E foi se ela comendo os 30 ovos, Marlos. Ô, Kati, o bugadinho está funcionando bem agora? Olha, não está dando problema, não. Eu tenho que até abrir para ver se ele tem alguma atualização. Mapa bom, ProMod. Acho que eu vou comprar essa bagaça. ProMod que é mapa bom. E o ProMod vende? ProMods. Não. Dá para que eu baixe arquivo por arquivo. Mas com uma parada que você paga um dólar, você abaixa um arquivo e sobe em todos eles. Entendeu? É só descompactar e... É, você não precisa ficar baixando arquivo por arquivo. É, eu já fiz esse sofrimento de baixar arquivo por aqui. Pô, ProMod tem mapa, cara. O trabalho da ProMod vai para a SES. Pô, Kati, quer ver um mapeão bom também para tu jogar? Dá um bizuzinho. Baixa aí. T-S-M. O mapa é bom. Tem que jogar o ProMod de novo para ir lá na parte perto da Rússia. O pai falou que tem a parte do inverno. É lá em cima. O ProMod tinha, tá? Tem que mandar pelo WhatsApp sair, pela mensagem. Qualquer diabo que for para eu gravar. O ProMod tinha em Itália? Entendi. O ProMod tinha em Itália? Tem, pô. Tinha? Tem o mapa completo. Agora, o T-S-M, ele tem umas partes lá que o ProMod não tem. Tem Marrocos, tem Espanha. Qual mapa? Marrocos, Espanha. É o T-S-M. Depois eu te passo o link dele. Passar no trago. Pode jogar aqui no Discord também, que é o meu... Me chama por mensagem. Caiu, já abre aqui do PC e baixo. Marrocos, ele tem Marrocos, Espanha, Portugal, na parte de baixo, lá perto da Itália, do lado da Itália. Marrocos, Espanha, Portugal, outra parte. Marrocos, Marrocos, é na África, é mais tempo. É uma parte do deserto lá. Bom, 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 que o Bote é uma parte ali, mano. Tem um indecidão invocado, mano. Então tem Egito, eu acho. É... É... A gente tá valendo uma viagem de 2.300 km. Quantas horas a gente já tá jogando? Tem... Falta... Ih, rapaz, tá muito longe ainda, tá? Falta 1.100. A live abriu... Já quantas horas tem de live aí? Pega aí, Cate. A live abriu... Foi 8 horas? Tem quase 1 hora. Não, tem 51 minutos, 23 segundos. Tá, aí, tu imagina. Ainda falta 1.160 pra chegar. 1.170. Aí depois os caras vêm me dizer que aquele Marante não... Não tem outra pessoa jogando por ele? O cara não trabalha. Ah, onde isso? Pois é. Aonde? Pelo... ETFFS? Os caras não fazem de nada, não. Não trabalham, não comem, não tomam banho. Eu tava olhando... Eu olhei o final do ranking lá. O cara deu quase o dobro de ponto... Beijo, Tazercraft. É no ETFFS? Yes. Ah, lá também eu vou jogar o campeão do cara, cara. Eu não jogo mais lá, não. Pelo amor de Deus. 52 minutos é uma coisa. É que um passa a conta pra outro. Joga eu, depois joga o filho, depois joga o pai. É, porque agora, como fez o negócio lá, porque tu só consegue logar no computador só. Porque uma pessoa deve jogar no mesmo computador, entendeu? Então, uma família, joga tu, joga teu filho, joga teu pai. Isso, na mesma conta. Então, é assim que eles estão fazendo. Ah, mas daí é sacanagem, ô Anderson. Ué, fazer o quê? Eles não estão bolando o sistema. Então, se eu primeiro que eu botar o jogo pra rodar com eles, cara. Agora, o pessoal lá da Fox, mesmo. Os caras, não vou dizer que é todo mundo, não, cara. Pô, que é o Malcó, que é o Malcó, mas tinha uns caras lá, mano, que burlava o sistema direto. Burlava mesmo. E o Jean ficou tão puro que o Jean ia lá, conversava com o computador, mostrava pra ele onde tava o erro. O computador botava, tipo, uma venda nos olhos, né? Pra não enxergar. Aí, Jean, olha, aqueles games saíram, cara. Os primeiros dois campeonatos que teve lá, ô Anderson, ô Gilson. Gilson Anderson. Aqueles G que papou, cara. Aí, os caras vinham lá, que a gente rodava pra cama, rodava, rodava. Rodava aí e vinha a Fox, mano. A Fox começou. Tinha os caras lá que eu rodava direitinho, mas tinha uns quatro ou cinco lá, mano. Tá sumido, hein, Gil? Aquele abraço, alô. Rio de Janeiro. A Itália é bem vazia, né? No negócio a dois quase ninguém tem. Pode, Brenda. Não, não. Sabe qual é a parte que é mais vazia desse mapa aí? Tu vai rodar lá, quase não vê ninguém. É a França. Nem lá na Colônia vai ser. Agora, tu quer ver uma partinha pra rodar? Vai ali pro lado de Calais, Dortmund, Amsterdã. Tá, eu vou beber. Breno do Souza, posso fazer parte desse comboio? Pode. Pode. Sinto o caminhão de bicha. Pô, bicha não, de rosa. Tá. Maracujá. Nossa, abaixar a pressão. De pressão alta. Ah, tá, 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 tá. Esse é oito e oito e oito. Dá novinho. Ah, tá ótimo. Você saiu e começou a chover. Eu queixou, eu criava aquela caixa lá pra chegar e tá jogando. Cinco caixas pra mim lá. Cinco. Três. Duas, quatro. Marca F a mesma quanto? Será certo. Quatorze do primeiro e do segundo tempo já. Qual que é a bola? A bicha perdeu pro bambu, hein? Faz a mão. Neymar se livrou, né? De eliminação. Normal dele. É. Sem camarela. Ah, cara, ninguém faz muita coisa, assim, não tem maluco lá, cara. Os caras estão babando o gol. Doze? Ah, quem quer? Ou mais? Assim, uma torçãozinha no pé, fica todo um alarde, meu Deus do céu, né? O Brasil todo ferrado e só fala um de Neymar. Pode desistir, talão, dois, já vai ficar um dos gols, não, mano. Eu estava falando que até no negócio da eliminação da Copa ali do Alemanha 7, Brasil 1, estava falando que aquele, se o Neymar tivesse se machucado mesmo, como eles falaram, era pra ele ter ficado um bom tempo de cama. E lá no hospital mesmo, ele já estava caminhando, já estava conversando com os médicos. Mas foi uma fissura, cara, ele não quebrou, foi uma fissura que ele teve no, tipo uma rachadura, cara, no pé. Não, na época da Copa, contra a Alemanha, aquilo ali, ele, os patrocinadores viram, meu, que o Brasil não ia passar aí pra não fazer fiasco, tiraram, simularam uma lesão pra tirar ele. É a mesma carga, todo mundo. Pelos contratos. Quer a mesma coisa agora? Ô, cara, aí, eu fiquei decepcionado, cara, vi uma parada com fulminha aí, gravei, vi um fulminho, fulminho e bosta, mano. O do Homem-Aranha? Porra, aquilo é um bosta, mano, fulminho e muito ruim, cara. Eu quero ver o Pantera Negra. Homem-Aranha é muito ruim, cara, que eu mostro o Homem-Aranha em volta ao ar. Ah, eu já baixei, deletei ele, baixei, deletei ele, vou ver se eu vejo. Ele, ele, o pessoal pegou pelo contratos, aqui é a mesma carga. Tirando o candão que tá ali na frente, que tá caindo junto aí, mas não sei quem, nós quatro, nós três, estamos com a mesma carga. Água veloz, fugiu aos oito, foi mais mesmo. Não, esse jogo é só pra PC, o game play, só em PC. 2.000 km de cada um, dá 6.000, a empresa. Dá 961 km de volta. E a gasolina demora tanto a descer, a gasolina não, o diesel demora tanto a baixar. Porque você quer um modo de economia, cara. Tá andando pelo World of Crew, que o caminhão não tá, a carga não deve ser pesada. Vê o peso dessa carga aí. 17 toneladas. Então, não é tanto pesada. E você tá andando na rotação baixa. Velocidade constante. E você não tá pegando subida. Aí o combustível, o caminhão quase não bebe. É, tá tranquilo. Aí, Cátia. Quero ver que eu ando na câmera 8 aí. Não, meu homem. Meu homem gostoso. Olha. Nossa. Eu vou ficar, Cátia. Andando na câmera 8 aí. Não, meu homem. Deus, eu, que isso. Deus, que me livre. Ficar doida você, bebeu? Só se eu tivesse louca mesmo. Não, porque o que eu pensava que ficava bebendo chá de orégano. Eu tô vendo com a xiquinha aí direta. É que eu falo pra cá andar na câmera 8. Vai ficar assim, fala assim, não, meu homem. Ô, Grace. Estou indo para Palermo. Passar o gol. Ó, o Gogo e o Mulambo. Quer ver? Gogo e o Zimundo, ó. Gogo Macaé. Hehehehe. Gogo Macaé no Zimundo. 1x0 Macaé no Zimundo. E aí, Anderson? Qual alguma coisa? E aí, escolta e guarda? Beijo. O time misto? Cabeça só Quartafé e Libertadores. Já tá classificado pra semifinal do Thiago. Se eu quiser dar uma beirinha de combustível, vai dar pra... Cara, eu tenho que abrir meu pedal embaixo, mano, para tirar a sujeira, mano. Ele está cheio de terra. O carro da cara já está dançando, ele ainda está dando umas travadas, né, mano? Caraca, pode botar o pé todo sujo no pedal? Não, não, cara. Aqui em casa dá uma poeirinha fininha. Sabe aquela poeira quando tu vai arrepeça, tipo aquela nuvenzinha igual o T de aranha? Aqui em casa dá muito, cara. E a gente é chata pra cacete, irmão. Passa pano, vai, dá aqui os 40 minutos. É aquela poeira preta de asfalto. Isso, aquela fininha. Ele passa dez panos e consegue... Passa dez panos na casa e a casa está suja. E dez panos? Alguém falando dez panos aí? Eu falei, passa dez panos na casa e a casa continua suja. Não, aqui não, filho. Aqui dez panos na casa. Aí dá aquelas poeiras fininhas, mano. Ele não entendeu o que eu falei. Eu entendi. Eu passo dez panos na casa e a casa continua suja. Sim, dá poeira que não limpa por nada. Pode passar, pode lavar o chocos e se passar o pé tem poeira. Pode escolta, quando você puder aí. Olha o Breno falando que o Vasco caiu esse ano. Pô, mano. Quando é que ele não cai? Caramba, mano. O que eu gostei é um dos imundos ali que a perder com o Macaé. O que é que é o time dos imundos? Vou falar aqui a escalação dos imundos aí. E aí, Felipinho. Engraçado que o Vasco não é nada e fica zoando ainda. Olha, Felipinho. Diego Alves, Pará. Quem é esse o maior que eu precisar direto aqui? Taylor, Taylor, sei lá. Léo Duarte, Trauco, Coelhas, Uecas, que saiu o João, entrou ele. Guilharão, Paquita, saiu o Paquita, entrou o Pepe, Giovanni, Felipe Viseu, Vinícius Júnior. Aí eu pergunto pra vocês. Cadê o Crapudo, maluco? Eu nunca mais ouvi falar do Crapudo. O maconheiro lá. Guerreiro. Ele tá no Flamengo ainda? Eu acho que vai voltar agora. E aí, Laércio Souza? Outro pedaço. Cara, o único time que salva o rei é o Flamengo, né? O resto tudo pior do que o Flamengo. Isso mesmo. Cris Libertadores, acho que os Libertadores saem na primeira fase. Porra, e salva pra cacete. Não é, Anderson? Chega, né? Pelo menos chega. Eu acho que o Vasco aconteceu sem ele. Não, não, não. Pelo menos chega. Chega pra sair na primeira fase. Ah, pelo amor de Deus, cara. Nem o Botafogo, cara, levou um tempo. Vamos pra chegar, quando chegou, foi longe pra cacete. Perdeu pro time que foi campeão. E jogou pau a pau pro cara. Perdeu pro time que foi campeão da Libertadores. O Vasco ia falar do Flamengo sem razão. Tá bom, mano. Vocês são bambambambando. Você acha os melhores? Não, vocês se acham os melhores. Não, vocês que se acham melhores. a gente pensa pra frente vocês pensam no Flamengo ou é Flamengo ou é anti-Flamengo todo vascaíno tem anti-Flamengo na boca é, hein eu não chamo nem nem Flamengo anti-Flamengo eu chamo de Mundo, Mulambo com Disse, time de Ladrão time de Bandido ah, rapaz quem tá ali em cima ali, o Breno o vivo, o morto o morto é ressuscitador quanto tempo? ele tá muito forte aí em cima eu pedi um pra puxar ele nunca mais ele joga com a gente é, só quero saber se tá na empresa ainda vocês deixam Europa 2? yes yes é Europa 2 não sei qual é que fez a última limpa a estoca hoje foi boa pra caramba uma corrida do estoque hoje estocão o massa ganhou, né eu acho que é isso o massa ganhou o massa ficou lá atrás o massa ficou lá atrás o massa ficou lá atrás o massa largou a Fórmula 1 e agora tá correndo na estoca ele hoje correu o correio é de dupla hoje ele correu ficou lá atrás Laércio Souza vai sair o Eldorado Pro dia 15 como assim? o Pro é de graça o Eldorado Free é de graça o Eldorado é o Free aliás ele tá falando Eldorado Pro é uma atualização de alguma coisa daqui a pouco vai vir babando o Bugadinho Brasil não babo o Bugadinho Brasil aqui não, mano aquele mapa é uma bosta aquele mapa quando tiver 20 reais eu compro ele eu não compro não, cara na moral eu posso até no dia vocês falam assim porra, tá jogando o Bugadinho Brasil? tô, me deram ganhei de presente o Gachadinho ali é um Gachão não RBR, cartão tem um tempão que eu não jogo RBR, irmão tem um tempão mesmo ah, Roseli, irmã vai, Corinthians outro time de ladrão também de bandido acabei de tomar aqui, Marquinhos aqui, Marquinhos Miojo bolado Miojo Miojo, né? Miojo cadê o Breno? puxar que eu fiz pra cá cadê ele? cadê ele? um, dois, três e tá vivo, Breno? tá vivo? ah, pra ficar mutado vou jogar lá em cima de novo, hein? um, dois, três e pode um, dois, três e um, dois, três e subir com ele de volta subir com ele de volta o meu truque novo também é o Dourado Pro é o Dourado Pro pago ATT novas modificações incrível o Matrix fez um vídeo jogando quantum boost gráficos já usam tô fazendo pastel de feira que é fofa pastel de feira é muito bom ai, Mauro ela quer bastante carne e bastante pimenta e um pouquinho de azeite de DND é e, Cátia que milagre é esse, hein? deixa eu ver por causa que tem de live uma hora e vamos botar uma hora e nove minutos ainda falta seis seiscentos e poucos quilômetros e, Cátia tá de centros e não sete setecentos quilômetros o que eu vendo aqui pra uma live como ela tem um delay deve faltar mesmo seiscentos e poucos é o mundo pediu pra ir no banheiro como está o seu caminhão aí tá de lá né comeu goiaba? comeu ameixa? a outra tá morta aí apareceu Jussi Novaes os vivos estão os mortos estão tudo ressurgindo Michael Jackson bota uma musiquinha do Crane aí o cara e aí Jussi Novaes beijo minha linda bota a música do Michael Jackson aí o Brando falou que estava com o microfone imitado desculpa o caramba paga dez pra mim e aí Flávio Rodrigo beijo olha lá tá com o microfone mutado de novo olha lá puxei tá com o microfone mutado caramba moleque é um uma anta mesmo Jussi vou lá no canal da Jussi mano só de sacanagem só pra ver o que tem de bom nesse canal vídeos ah tem nenhum Jussi ah pagodeiro o Madureira tomou no frangaço meu irmão tu viu não Anderson vi não pô cara o Evangue chutou de longe a bola na mão dele ele espalmou a bola passou pela mão dele alô espalmou de alface lá amanhã tem live tem Laércio oi estamos escutando agora só quando você fala outro pedágio nossa o William oi quer ver ai pai vai William salta a fanga vai salta amor ai como eu to mande zelda para não é assim não é ai como eu to mandeada e para pai oi Jussita você gosta né Jussita Jussita tu dá um discord eu sinto o que Jussita tu tá no discord ou não tá Jussita eu sinto o discord não cadê o Anderson cadê o Anderson morreu como sei estou aqui 683 4 tu tá lá atrás hein viu ai antes né a gente vou laxar porque você cala a teste vamos esperar ele Jussita aqui na frente quer dizer vou tirar o pé aí vou dar uma reduzida isso que só vai a 90 imagina se pudesse ir mais ué você já teria chegado só 80 é que eu tô 12 fps só ai Jussita vou só uns dois 12 fps só esperar o dia amanhecer pra melhorar um pouco essas luzes dá muito lag oi como é que é mesmo ai pai como é que é ai para pai como é que é peraí cara tem que me concentrar essa é maníaca vocês estão em live né o Gil vai soltar a fanga agora hein vocês estão em live né por isso que o pai tá falando pra mim soltar ué que soltou na minha ai pai para ó ela está perguntando a idade da Kátia foi muito massa acho que é 39 ó ela ela tem aquele rostinho lindinho ali que é muito reboco em cima entendeu não sou mais velha que o Koi é muito que o reboco em cima sabe como é que é né máscara daquilo máscara de tal creme dízee creme daquilo Kátia tá andando na neve olha ela indo pro guarde aí daqui a pouco pega um aí daqui a pouco um faz gente cadê o Anderson tá chegando ah é peraí peraí o Tazekraff é assim o Koi a frase tem mais palavras na frase ai pai para tô impactada é porque ele fala impactada o cara fala impactada fala bem baixinha nem lembrava pai 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 tu me passou lá ontem coloquei o armário coloquei o suporte do micro-ondes morreu sem ó já tô devendo sua saca bom demais é isso aí tá onde o Anderson agora 615 o tá claro você tá indo pra onde Palerma minha esperança pra Palerma hoje cidade do Koi Palerma é Palerma Palerma não vê Big Bosta não né Big Bosta eu sou eu vi ontem fala com o meu fala William então só se eu tiver na cozinha lá e a TV tiver ligada se não não ai tem um maluco lá que parece contigo pra cacete mal tá bem bomba tá bem bomba mas o Koi é gaúcho também malu calma que esse cara parece com alguém cara é o Diogo é cabelo do Diogo é o tal do Diego caramba depois de um tempão lembrei caramba parece com Gilson cara tava demorando mas sério mesmo Gilson olhava assim eu falei porra esse cara parece com alguém que eu conheço malu mas quem aí o cara eu queria reparar isso um tempão mas quem cara eu falei porra é alguém que eu conheço malu daqui a pouco aí hoje bateu malu foi caramba o Gilson cara mas parece físico ou a voz o jeito não físico 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 dele é assim parece um pouco com o Gilson pegar dá um semelhança com Gilson só que Gilson cortou o cabelo ele tava com o cabelo cheio mas olha lá pra ele local de Diogo e é Gaúcho também gente a gente vai chegar lá tô a menos de 70 o Anderson não chega o Anderson não chegou caramba tô te esculachando tô aqui gravado 90 cada coisa que eu cada coisa que eu dou eu vou ficando pra trás big bosta estamos a menos de 70 aí eu vou jogar não aí daqui a pouco ele tá lá no aquele outro jogo iiii cartão do Léo Duarte foi expulso aí cartão vem pra Léo Duarte zadeiro como é que falta meu amigo e não recebe o segundo amarelo o Flamengo não é igual o Vasco não cara o Vasco chega lá no finalzinho e vira a Gilson Novaes pô tadinho do Gilson ser comparado com aquilo mas é assim parece sim bota lá é Lucas roda o Big é Lucas não é meu nome do cara Diego Diego Big depois eu vou ouvir o Tazecraft falou assim mesmo KKK acho que foi você que fez primeiro e o viadinho lá te imitou o cara lá te imitou e aí Rony salve Rony vou comprar outro disco de Serra acho que é por causa do disco ai nossa salva a fome sem o disco a máquina roda silenciosa cara e coloca o disco com barulho parece o rolamento tragado e voltar nas casas da Bahia sabe o que eles vão falar pra mim vamos mandar pra autorizada Marco comprou quando eu falei hoje de manhã não manda pra autorizar não acho que tem que tocar na hora há três dias não há menos de três dias eu acho não três dias pode ir lá amanhã pode ir lá amanhã se tiver perto amanhã tá então pode ir lá levar uma lá pra uma capixão e tudo pra agarrar com barulho de chão que a gente tem que chegar a outra e com o disco ela não pode fazer barulho ela faz mas não e aí ainda é Luiz Ramos não de coisa batendo parece que fica batendo aí ó divulgação a foto do Gil só valeu Laércio beijos querido aqui a foto do Gil vai amanhã logo lá e troca ah o Gil sai ó agora eu não posso olhar da onde que é esse viado eu bebi bebê mal live boa show é o Mergão valeu Laércio abraço Mergão tá ganhando mesmo tá ganhando o gol com o Macaé gente cadê o Anderson quem quer comprar um botão quatro sete mil botes 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 oi ramos hein coi coi vocês aqui já escutaram já mas tem alguém assistindo aí que não escutou eu com esse negócio de ai pai para aí a mulher falou ai já enchei o saco esse negócio de ai pai para pai aí eu falei ai mãe para mãe ficou puta aí ela veio ficar com raiva começou a rir ela falou que merda não dava para passar raiva cara casei com moleque só pode ô William com pergunta se não quer falar vai deixar o teu like lógico lógico cadê o like já dei aí até esqueci ele deu e esqueceu lógico que não o joinha tá azul aqui eu gostei boa noite aí galera manda aí nos comentários aí de onde vocês é para a gente mandar um salve e aí Wellington Luiz vai brigar com você o flash reverso tá sem bateria cara a gente ficou os 10 minutos nos 70 abaixo dos 70 e o Anderson nada a distância só tá aumentando sou de Rio de Janeiro Nova Iguaçu ai o bosta do corre eu tô vendo o comentário nunca eu sabia mesmo você falou galera deixa eu comentar ela deixa eu ver então é ó o salve pro Rio de Janeiro salve Guaçu Rio de Janeiro deixa eu incorporar aqui ó Jussi Novaes Vila Velha Vila Velha rapá espera a vila do coi salve amiga tudo de logo velha Jussi Nova quase perto de mas eu te mudou da Kabum ó deixa eu ler isso aqui ó meu homem gostoso pediu pra me falar uma piada Piu Conselheiro Pena Minas Gerais Altonio quase perto do distribuidor da Kabum na parede do túnel tem colisão valeu isso sei pra que ele falou isso não bati aí eu falei que você bateu sempre que ele falou isso cajazeiro cajazeiro é cajazeiras do norte não é isso? cajazeiras Salvador Salvador Bahia Oxente menino vixe ó você já prestou atenção quando vocês estão viajando tem um tem um posto de piranga nas BR tem um posto de piranga aí logo pra frente tem um um checo aí depois tem outro Petrobras tudo um perto do outro você já prestou atenção? hum já mona vocês sabem por que né os postos se atraem e é ouvido puta merda vai dar certo mulher no volante quem ruim ai como eu tô sem graça é pra rir o comentário? é pra rir pra fazer o que? é pra mim rir não rapaz quer que agora quer dirigir direitinho porque ela andou nos 90 tem cheira de freitas ela já tava lá na cidade já voltando já na metade da volta já não porque o Anderson falou assim eu tô em tal aí reduzi cadê Anderson? oi mima salve Laércio Souza tem um amigo chamado Laércio aqui em Guarulhos vem pô maluco 10 dias nessa sofrência tem ninguém aí de Campo Grande e Mato Grosso do Sul? vai cair da cama fica aí fica aí eu gosto de ver com o senhor que mais é esse monte você é gorda agora Tamaga Campo Grande e Mato Grosso William Rodrigues Campo Grande Mato Grosso do Sul e Rafa que tu ganha uma mulher não hein filho mano que é uma conhecida minha meu irmão que ela é piloto de fuga e bota muito homem no chinelo pressionar uma mulher no trânsito é a mesma coisa de pegar uma arma assim ver se ela tá carregada e puxar o gatilho que pode se dar mal ou as vezes não Belo Horizonte Belo Horizonte MMG MMG? MMG eu entendi MMG 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 mas isso aí ó tanto faz homem e mulher cara não pressiona ninguém no volante você não sabe como que tá o dia do cara como que tá a cabeça do cara em lugar nenhum não num lugar porra cabeça do cara no lugar você sabe pode a mulher ter decapitado e ter guardado no congelador ué pô já vi falar de cavaleiro fantasma agora motorista fantasma nunca vi não você não você não já assim nas pegadinhas nas pegadinhas do Silva você não entendeu de que cabeça eu falei ui que isso que absurdidade é essa fazê igual o Anderson pegou lá botou o robô olha tá morrendo de rir ó Anderson aqui é morrendo de rir olha você fala um negócio você tá com tempo hein feria ó Anderson perfeitou o palhaço direitinho ficou namorado até pra arrumar emprego oi peitou o boneco direitinho mano botou que agravado gente eu ri muito quando eu vi cara Acre capital do dinossauro capital dinossauro é nossa que delícia já peguei cada dinossauro na vida apelido do grupo que eu andava quando eu era jovem nós ia pros forró meu Deus eram os caçadores de rap só pegava gargão pensa nos maluco que não dispensava nada mas também só tomava 51 bem barreiro meu Deus do céu os caçadores nossa senhora olha só até vai a mulher feia tá na pista pá negócio o cara chega em cima quer dar topo dar uma de gostosa amém ficou olhando assim pelo amor de Deus agora eu tenho uma prima tem anos que eu não vejo ela tem mais de 15 anos que eu não vejo com a minha prima a bicha é feia mesmo pensa numa mulher feia aqui as entradas estranhas não pensa na mulher que eu sou a bicha ruim ruim feia irmão não sei o que é que ela fez ela deve ter o lelê muito bom o cara devia estar bêbado que ela pegou um cara multado no dinheiro casou e o cara pintoso mesmo eu olhei assim eu pergunto com os irmãos delas porra virgininha como é que a virgina conseguiu amarrar esse maluco aí mano deu chá de calcinha pra ela mano a mané ai 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 parece que não sabe bichinha feia fedido mas gostou quem ta atrás de mim cuidado ai que eu fui com sede ao pote aqui Quase que eu não paro Meu irmão, a bicha é Pensam que eu assisti Esquisito, você é minha prima É, é de família, né? Sacanagem não, mano Olha o céu da boca do COI aí no Discord Aonde? 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 Aí no Discord, no sprint do COI Aonde, gente? No sprint da sala aí, ó Ué, céu da boca aonde? O que eu vendo? Print? É Não, não é esse não Eu acho que é Ai, para, ô Trazer Trazercraft que? Calma, vamos pegar Pra que bolsa, gente? Porque existe Balsa, você atravessar pra mim Que é um negócio minha Não, não Quer esperar o Andes aqui, Gilson? Vai demorar Gilson? O Andes, o Andes vem e marca eles caras Vem marca os secrets, meu Andes Beijos Oi, Kati Tadadada Simulações É Senhor Tem Gilson? Cadê o Gilson, gente? Boa noite Boa noite Bem vinda mais uma vez Na senhorita Katia Quer esperar o Anderson aqui na frente? Olá, boa noite. Anderson. E aí, boa noite. Te dou um real se enganar a gente imitando a Katia. Tem que estar inspirado. O Anderson está concentrado. Imitar a Katia não é para qualquer um. A live de hoje termina meia-noite. É necessário uma... Procura-se. E a sua última. Pode ir. Osite? O Pramengo perdeu com o Macaé. Conta outra. Deixa eu entrar no site da... SCS. Vê se tem, ó. Tem que procurar um local aqui bom para parar. Gosta de nomes. Gosta de nomes. Tá bom? Você gosta de nomes. Isso é memes, caraca. Meu Deus do céu. Nomes. Gosta de nomes. Fala de nomes. Fala de nomes. Fala de nomes. Fala de estrangeiro assim no Brasil não. Fala de nomes. Opa! Opa! Comentário no meu anúncio. Quanto está saindo? Porra! Tá tudo os preços na foto. O cara veio me perguntar quanto que tá saindo. Gente, não faz isso, gente. Opa! Oi, né? O que eu costumo é que o povo não lê. Não, mas... Nem olhou a foto no caso também, né? É isso aí. Biosceta. Nomes. Novidade na DLC. É o mapa. Como é que é a novidade? É o mapa que ninguém roda. Nunca rodou, mas eu já. Porque eu jogo ProBot. Pô, e mesmo assim o Anderson não chegou junto, hein? Tá louco. Vamos dar uma parada aqui pra ver se ele chega. Quer ver como chegou lá no teu palco? 180. Volta o save pra encontrar ele. Olha, que sacanagem. Que sacanagem. Não dá pra voltar não, mas eu não posso contar o que estou. Ah, o Anderson tá 700 e pouco. Tá chegando. Ô, William. É igual ele apareceu. Eu não posso contar, William. Volta o save. Essa coisa se lixa, hein? Porra, Anderson. Sacaneou. Ô, Katia. O cara que eu pergunto se você gosta dos nomes. Eu pedi uma resposta. Eu quase não vejo nomes. Ah, fala os nomes, viu? Não fala os names. Memes. Os nomes. Os nomes do Koi. Ih, Anderson parou. Bateu. Ai, Anderson. Que gastana. Não, é porque apareceu ali que tinha parado. Bateu. Ó, o Mark Swigert sacaneando. O Anderson tá de charrete. É só três cavalos. A criança quer charrete de um cavalo. Vambora. Obrigado. Fui. Qual é a empresa que vocês vão descarregar? Empresa. Empresa. Cargo atrás. Cargo atrás. Pô mano, vou ter que ir lá no mercado. Agora? Viajar. Comprar umas bagulhas. E botamos o pé. O Anderson ficou para trás. Tem que fazer um balão aqui. Vai subir do TAB. Vai subir do TAB. Diminuí de novo. Olha o pedágio. Ainda bem que as luzes desligaram. Ainda bem que as luzes desligaram. são os farolos. Sério. Olha essa fotinho de malandro aqui. A gente deu curtida, hein? Normalmente é dez, cinco, duas... Foi a frase. Salve Pedro Paulo. Quero provar que posso tudo. mesmo vindo do nada. Eu estou aqui em Palermo, só que eu estou na garagem. O Anderson, você está em qual quilômetro? Eu tenho uma raiva desse... Calma aí. A empresa é Cargo atrás. Estou no quilômetro 159. Ai ai, fortei. Aqui em casa. Ela trouxe umas vantagens, mano. O Anderson é uma tartaruga. A tartaruga chega primeiro. O Anderson é uma tartaruga. A tartaruga chega primeiro. Beijos, Anderson. Olha que sacanagem. E aí? Vou lá na cozinha agora beber água, né? Aí a janela da cozinha dá de... O outro... O outro... O outro... O tamar é quase vim de jeito de regar. Se liga agora. A janela da cozinha dá de fundo um pouco o condomínio. Só... que os quartos ficam de frente para a janela da cozinha daqui. O domingo daqui de casa. Mas não, viu os três peitos lá. Vem bunda. Vem a porcaria toda. eu fui aí sim quanto tempo não é corre o parceiro a gente fala de mim quanto tempo aí cara olha só cara eu tenho marido em casa agora que eu tinha essa ondinha né mas ficou um ano e tu não tem marido em casa e ficou um ano e porra de calhada aí é igual pior que ficou até surpresa nossa quanto peito quanto tempo o encarado igual que as baleias orca aí mano com bate o mar não consegue nadar quanto tempo eu colho no meu peito o meu porra a ondson de mim o meu cate e aí dizia o anson bateu de novo e aí 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 meu deus do céu esse ano de sonho de jeito nenhum cheguei não estou falando que eu falo 110 vão faltar 50 eu gosto eu tô bando de cara lá Caraca, mano, eu vou baixar esse busão Ah, Ju mandou andar 10 km aí, mano Aí o Anderson chega Sacanagem Boa, Anderson Falar que teus pneus furou Ah, Anderson, que eu gostei do pessoal te gastando aí, não, mano Ficando puto Vou jogar corrente no pé de todo mundo lá Orra Sou fã de vocês, Direitoninho, que isso Beijo, Direitoninho Não, 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 fala a verdade Isso é mentiroso Não, 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 Direitoninho, que é fã de nós, não Fala a verdade, que é fã de essa cara de pro ali E aí, Norton, beijos Cara de pro Falou o Traquinas E Alex Vieira Outro pedágio Tem mais Tem mais pedágio aqui do que no Brasil todo Qual a diferença Ó, comentário, tá, não fui eu Qual a diferença de uma tartaruga pro Anderson A tartaruga tem mais possibilidade de ser atingida por um raio e virar o flash É o que? Aí, já pode ligar o farol A tartaruga tem mais possibilidade de ser atingida por um raio e virar o flash Ih, caramba Aí não, flash reverso Pô, caramba, depois eu só passo pela Kátia Foi muito engraçado Valeu, amigo Mais um Mais um pro sem like, hein Pelo menos no meu aqui Hein, o William Que não tava aqui não Tava sumido aí Tava morto também Aí outro ressuscitou Quem? A Kátia que ela ia fazer uma live Eu não tava jogando não Tava ela, Gilson Tinha mais uns três aí jogando com ela aí, mano Malu, daqui a pouco o Anderson passou igual a flecha por ela, mano Porra Tava noventa Tava noventa e nove Caramba, aí Ah, o Anderson como é que passou? Igual o flash, é o Gilson É que foi a flash reverso Anderson passou a mil, filho Aê, sem like Aê Dois doido, derrou o botão e apertou o dislike Tu ainda joga a ATS, Kátia? Não foi eu Essa semana eu vou jogar o ATS Não foi eu Não foi eu, porra Anderson, te amo, lindo Hummm Marco o secreto Hummm Me dê, papai É, o vanguelão Me dê, papai Como que é o outro lado do Sabiá lá? Oi A majestade, o Sabiá Deu, deu o botico porquê não tem a merrez? E aí, Kuala? Não acredito Flash reverso chegou Parabéns pelo seu trabalho Mais um super like pra você Valeu indicar no canal Beijos, querido Tu deu porquê não tem a merrez? Dei Chegamos na cidade do Koi Cadê que eu não tô vendo ninguém? De onde acabou Koi aqui? Mas não tô vendo ninguém não Tô vendo ninguém aqui de Roten Não acredito Como é que tu não tá vendo ninguém? Tô vendo eu aqui Koi É, é a idade, né? Tá dando cegueira Mesa Cargo Tramp É Canal Zumbi Zumbi Não sei o que, porra Você está chegando ao seu destino Não acredito Tu deu porquê não tem a... Já vi esse vídeo antes? Sim Tu deu porquê não tem a merrez? Tu botou no negócio lá E a Kátia chegou, meu irmão Tá partindo Não sei quantos KM Ó, o jeito é a verpa É a verpa que liga, meu irmão Olha lá De jeito nenhum falou Gosto muito da live de vocês E das conversas de vocês Também acho muito da hora Diferente Top mesmo Valeu, Dideitoninho Ô, Dideitoninho Dideitoninho Nós quer... O cara do YouTube lá O cara que deu o botico Porquê não tem a merrez? Só que no Rio Amigo do Koi É amigão, meu Parceiro, mó vacilão, mó O Paulê Modente Caramba, meu Eu achei legal, mano Tento, nojento Vou ler teu nome não Desgraça Gilson, a freia Fala, galera Boa noite Os caras estão saindo aqui Que estão com tudo Porra, aquele filme O cara não chegou a pedir o salve, meu Chegou assim Galera, boa noite Porra, boa noite, meu amigo Paulo Mó Dentro da... Fih, os caras saíram aqui Mais um pouco Vai uma pancada Lê, coi Isso, Paulo Mó Dentro da terra Aí sim Naesso Souza Quantos anos tem a morte De Michael Seria Michael Jackson O rei do pop Quem sabe Ah, carro Que bagunça Você vai sair na empresa Pô, não, mó Não tem nem um ano Pô, Michael Jackson Morreu, não Tô muito colado, cara Vai agarrar com a carga Ah, legal é que ele já saiu Porque eu tô com beleza Tazekraft Game O que os inscritos preferem ter Tudo que quer Ou não ter Nada E poder assistir o canal da caixa Vai se babar ovo, mano Essa carinha de brota Não Não Porra, não vai sair na hora Para de ser baba Foi eu aí, ó Que eu dei mó freadão Aí na frente Do Ju, sai Vem cá Vem Camerazinha Quero saber Quando que eu vou ver A caixa estacionando Em primeira pessoa Ah, às vezes acontece Às vezes que não tá gravando Às vezes acontece Pô, Katia Que ela faz um vídeo Que minha mamã Quer ver Quer ver O que ela Que eu coloque O vídeo Deu Com uma bota Que a câmera Arrasa Eu vou e pôs Ah, vou ver mais não Botando esse bagulho rapidinho aqui DJ Toninho Pedindo uma live De Volvo Da próxima vez Muito grave Tenho que abastecer Tem várias lives Com a carte de Volvo Vê se ela pega um Depois Fiei a cara na grade Razo Como faz Como faz pra jogar Jogar MP Adriano Player Adriano Player Vai ali no Google Digita ETS2MP Já vai abrir o site Lá Se tiver o jogo original Você baixa E instala O launch Não, porque Tem que instalar Tem que instalar A seta Dia Então Se tiver o jogo original Ele vai lá E instala o launch Eu, pai Fiz o mais difícil Eu fiz o mais difícil Posso pular Eu fiz o mais difícil Eu parei aonde Se fosse pra parar Eu não ia parar Como faz pra jogar Uma mágica Eu vou ali na garagem Já volto Deus tá duas horas em falar Ele falou Eu não entendi Ele vai na garagem Já volto Isso aí Entendi Já volto Desculpa Camengo O corpo atitular E joga mal E perde para o Macaé Pela primeira vez Na história Tem que ser Pela primeira vez Né DJ Toninho Nós é teu fã Mano Posso aguentar Assistir a live Toda live Sem mess Basta vence Com duas Letras de Filipe Pouquinho Aí sim Não Olha quem tá na garagem Tô esperando Onde ele veio Brasília Perfeito Sim Mata 4 em Goiás Nossa Já fui muito feliz Jogando isso aqui Disponível para a próxima viagem Fim da viagem Registrada com sucesso Gente 2.310 km No excelente Vou ficar pra trás No Truxbook 4% de dano Só de pneu É Adriano Player Deixa eu dar um save logo aqui Só pra O meu só deu dano Porque o green batei Conseguiu entender aí Né Adriano Faz sim Pô Põe no YouTube Beijo Você vai conseguir entender melhor E o Toba Pai tá aqui na garagem Não Hoje Não vou gravar não A aba O Cordo Conversa é essa Primeira Primeira Primeiro vídeo Lá De coisa É Pô Nunca 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 Fim live De Num Multiplay Não Ah Não Multiplay Não 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 Fim da Primeira Boa Na Boa noite E aí Tio Chico Fala Tio Chico Já tá naquele dia ainda Tio Chico Tá de Chico Ah Preciso esticar a perna Um Colega meu Falou Pô Mano Fui banido A página Porque eu tava postando Todo dia Eu falei Mano Que página 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 De anúncio Aqui Ai Caramba Meu pé Página De anúncio Aqui Da Da Cidade No Facebook Eu falei Mano Você tem Que apagar Os Post E postar De novo Então Você fica Flodando Lá Na página Só dá Você Postando Negócio De gesso Lá O pessoal Vai te excluir Mesmo Ai Nossa Como eu tô Bandida Fazia um Será que PSN De PS Rapá Maluco Pega Que filha Com a Gret Com a O amigo Aí já respondeu Pega não Essa filha Da Gret A Tami O dia das Moleques Feliz Degar Mulheres Tami Gret Ficou Macha Filho Qual que é O seu volante Cátia G920 É G920 G920 Estou louco Para pegar O GT Como que é GT Força Cara Se eu for Comprar Com o volante Eu compro Um Falantec É um Caste Márcio Falantec Tá Quase Cinco Ponto Filho Ai Caraitinha No banheiro Vai cortar O rabo De uma Capa É Não Anderson O Rai O Antes Que Sabe Cadê O Anderson Tá Virando Fantasma Vai E Some Podia Que Tem A Vé Aqui Mano Igual Cati Igual Notícia Ruim Cara Cara Fica Rui Para Me Botar Ré Maluco Dezesse Ua Ua Eu não aguento mais Eu mexo Uma bagaça Aqui Ó Ré Dezoito Vou para o 17 Vocês vão ver como é que o travé anda Botou mod ou sem mod? Tá vendo quando é sem mod, cara? Ah lá, cara, essa merda não tem até... Agora que entrou a reggae por um tempão Porque tem gente que bota mod nele e ele... Mod de que? De velocidade, toca o motor Motor? Meu é normal, quer essa parada de tocar motorzinho não Eu empurro mesmo Cortei Acho que é 500 e... Deixa eu botar do lado o caminhão aqui Estão na empresa ainda? Cargo ou trânsito? Ah, já foi no banheiro, rapidão, já volto Ah, 500 ou alguma coisa? Voltei 500 e 10 hoje Eu estou na garagem Vamos olhar Ah, tevecão bonito, ó Coisa linda de mamãe E aí Danilo Pimenta? Só andar de bobicão que eu vou escrachar É... É... Laércio Souza te desejando Feliz dia das mulheres atrasadas aí Valeu Laércio Souza Gamer Mania Gamer Mania Gamer Mania Estava na live até agora Valeu Gamer Mania Valeu Gamer Mania Danilo Pimenta Valeu... Valeu... A live tem duas horas Vixe, ela já fez até de 6 horas, né? Live de duas horas, já fiz 14? Tá... Poxa... Que horas a live acaba? Não sei A live vai acabar quando ela termina Isso aí Hen-henri-creck Tem que esperar, querido Nasceu de... 5 meses? E aí Linilton Santos Beijos E aí Lei Rocha A Katia foi quicada do servidor Sério? Ai que delícia Ué, mas eu tô aqui e tem o Manuel junto comigo aqui, ó Tô aqui junto com o Anderson A Katia A Katia A Katia A Katia A Katia A Katia foi quicada do servidor Tô vendo só o Anderson Aí ó Tô eu, Julia Manuel Pranto Você só ungiu-se e eu O Anderson tá aqui na garagem Com a gente A Katia Malu Eu tô aqui com esse menino aqui desde a hora que eu parei pra olhar o negócio Você morreu Você morreu Tátia Você tá morto Mano Carga pra onde? Pelo contrato? Pelo mercado Meu retrovisor aí, coi Peraí, deixa eu abrir o jogo de novo Peraí, deixa eu abrir o jogo de novo Deixa eu ver Não bateu não Bateu uma fotota Bateu uma fotota E aí, Lucas Gamer? Ela apareceu lá dentro, lá com alguém Peraí Ah, Daniel, você foi ou não foi quicada? Isso aí, dizem eles que foram quicadas Eu tava com o pessoal que tava ali e tô aqui morrendo E o pessoal continuou aí Meu Deus, tô entrando de novo Que hora da que a mente termina a live Tô zoando Ai, nossa Ai, nossa Peraí Peraí, vamos arrumar um dia nesse cabelo aí, cara Peraí Depois cresce de novo, cara Eu falei, corta os teus pentelhos Não tem, cara E aí, Guilherme Oliveira Senhor Vitor Pensei que é o mais bom de onda aí, tá vendo? Não negociar nada contigo não, maluco Cate, foi quicada mesmo? Não sei Falaram que foi, tô entrando de novo Foi, pô Não tava no tablet No tablet Não Lá que eu andei, ela digitou lá Coltei pro Coutinho Fez Vou de letra, Cavax Cão, porra E é o Chines que tá acendendo com a gente? Não, não Não, não Mas eu nem구요 Tentando comenta Peraí Tentando comenta Tá E aí gente bugou o que ele vai ficar por trás da réa ligada mano bugou não vai pegar assim uma réa dentro da E aí eu drogo China drogo vamos lá vamos atrás de novo E aí E aí E aí e eu quero ver aqui ali ó aí sim vou mostrar as forças do terra velho para vocês é eu xinga ali ó xinga pau ali ó vou ficar gravando cara nem sei qual filme super esquerdo que era esse aqui tá aqui mano A O 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 Voltei Gente, não é possível, estou aqui com o Manoel Franco, não tem mais ninguém aqui Ô Kat, a gente está na garagem O 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 Caminhão carregado Boa viagem Início da viagem Registrada com sucesso Claro Vamos dar um pouquinho aqui pra frente Quando vocês acharam o local pra parar aí, vocês dão uma encostadinha enquanto o Anderson tá vindo O 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 bagaça, mano. Ficou que eu não ganhei a terra dele. O gringo tava no portão, ele deu... sumiu. É, tu tá vindo aí, Anderson? Não. Tô vivo, tô vivo. Nossa, esse cruzamento ali do trenzinho, parece até aquele vídeo que o Coy mandou. Da live. Aquela live. Gente, é melhor a gente andar um pouquinho mais e parar aqui na frente. É, na curva. Depois que faz a curva lá. Já pode ir, tá todo mundo aqui. Cuidado todo mundo aí, então vamos lá. Cuidado meus legs, eu prendo. Ah, o Anderson tá vindo. Quer puxar essa bagaça, não, Anderson? Não, que dou muito coisa. Mas se é um caminhão, é um cavalo. Os cavalos do Anderson tão tudo dando coisa. Ai, meu Deus, olha o gringo, olha o gringo fazendo a curva. Cavalo de Troia. Cuidado, tem gente saindo aqui, hein, gente. Aqui da oficina. Ele tá movimentando aqui. Eita, gringo, tô se batendo. É, isso é normal, né? Agora fica mais tranquilo pra mim, sem farol, sem luzes. Tá bom, Anderson, mas e tu quando tá jogando não dá pra te usar aquele comando aí no console e fazer o dia amanhecer? Não, porque se tiver com a fadiga ativada aí o boneco vai ficar cansado. Não, pô, no multiplayer não dá pra fazer. Dá? Não dá pra conhecer o dia, não. É só o parar, se tá chovendo, parar ou botar chove. Beijo, Rose. Estamos na Itália. Mentira, eu tô em Nova Iguaçu. Tô dentro de casa, já choveu pra cacete. Não parou. Tô dentro de casa, já choveu pra cacete. Tô dentro de casa, já choveu pra cacete. Verdade, viu? Verdade, eu passo voando, rapaz. Você até a ver aconteceu. Se vou passar, não tem que parar ali, ó. Vou passar, não sei parar, não. Tremando o cara na marcha Vem antes Passando Vou deixar meu parceiro andar na frente Pode entrar Entrar? É, entra devagarzinho, tá? Olha a TV aqui como é que anda Deixa eu ficar na outra face Não trava muito Não, tô olhando, tô longe de você Delícia de sono Não, peraí que eu vou empurrar o Gilson então Posso? Alguém vindo aqui atrás morrendo aqui Não sei se tá de Scania Ficar de Volvo Ficar de Traveco Ficar de Scania Delícia Tempo em frio É bom pra ficar jogando Ver filme Não quer aquela música assim O amor me pegou O amor me pegou O meu é o Cotelo O sono me pegou Qual é a novidade? O meu é o Cotelo Ele deve virar desesperado. Pelo amor de Deus, não aguenta umas mulheres dentro de casa. Aí entra pro quarto aqui e fica cheio de macho. Verdade. Ah, tá andando aqui do lado do ônibus. Do lado do ônibus, eu vi que tiver um atervado antes. É porque os faróis estão desligados. O problema é quando liga o farol. Peraí, gata. Ligou o farol agora. Não tá na hora ainda de ligar o farol? Pra que tu vai ligar? Aí, vai ver uma... O pior se tá andando de telha de Daph com o símbolo da Scania. O gringo passando, né? Tá te passando aí. O símbolo da Scania andando de Daph com essa lacraia. Vou empurrar ele ali, Anderson, um pouquinho. Ah, por isso que o cara tem a vanca de farol acesa dentro do túnel, né? É, pra tudo ver, viu? E o túnel também puxa muito. Ah, isso tem que comprar um PCzinho, irmão. Tá, mas esse PC com o Anderson tem aí na baia dele, o que que precisa pra rodar? Tem que ver a configuração desse notebook dele, cara. Ah, tem alguém conhecido aqui, rodando por aqui, hein? Eu acho que tem que aumentar a RAM pra 8. Ah, já tá bom? Tá com 4? Uhum. 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 Então é isso aí mesmo, filho. Também vai... Não é só isso, mas vai dar. Já vai dar uma aliviada no... Pratiquei aí nos... Nos LEDs. Ah, vai parar no sinal. Dá também pra diminuir os gráficos, né? Mas pode ficar feio. Ó o gringo vindo aí, hein? No cruzamento aí, ó. O meu tá... O meu tá roto... O meu tá roto... Ah, filho da puta. Tá bom? Não para, né, meu? Gente, o Gilson xingou. Alguém bateu aí, ó. Alguém bateu aí, ó. Não bati. A cara já falou, vem vindo um gringo, mãe. Pera aí, perdi aqui, pera aí. É aonde? Segue. Deixa eu ver, pera aí. Segue reto mesmo? Não, dobra a tua direita aí. Olha. Olha, animal. Deixa eu ver quem tá atraso ali. Segura aí, Pio. Aí que eu vou lá fazer um negócio mais... Deixa eu ver se vai dar. Não, uma coisa meio a contramão aqui, mas... Pronto. Foi, foi. Ah, a Katia falou um gringo. O cara me sai do nada ali na direita. É, não jogou mais um mapa do Amazonas? Vou jogar amanhã. Ah, não é tão ruim assim, Koi? Tudo ele reclama. Cara, o mapa pra mim tinha que ter... 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 A mesma... A mesma situação que você joga... Tinha que ter. Aí que eu quero devagarzinho... Ai, gente. Sai daqui, gata. Eu não consigo... Como é que eu vou? Ai, ai, ai. Sai, meu filho. Sai, meu filho. Ae, Jussi. Tava esperando. Já deixei pra você aí. Ai, povo meu. E aí, Léo? Quanto tempo? Pois é. Cheguei. Ah, o que eu tô falando, cara? O Adriano, você tem que esperar. Porque ou a gente joga ou a gente para pra ler comentários. Tem que ter paciência, Fê. Tão rodando ainda? Tá rodando aqui umas bolsinhas aqui. Deixa eu ver, eu vou entrar aí. Diz a casa que quer fazer live até meia noitinha. Mas eu acho que é caô. Vai entrar nós dois juntos aqui e vai bater, mané. Ô... Coider, que eu precisar de uma ajuda tua. É nós, parceiro. Tamo junto. Que eu peguei o câmbio, mas não tô conseguindo configurar... As marchas? As marchas, né? Tá tudo trocado, tá ligado? Isso é mole pra nós. Pera aí. Deixa só acabar essa viagem aqui. A gente faz essa parada aí. Já que tá acabando já. Show. Fechei o maluco da Volvo lá, mano. Vem que ele entra junto. Cadê o Anderson, gente? Flash? Ah, o Flash tá lá na terra. Flash reverso. De novo? Hoje ele tá com as pilhas fracas. A compensação, o Zoom tá aqui na minha cola, né? Quem tá te empurrando aqui sabe quem é, Gilson. Valeu de jeitoninho. Um deve aqui, Gilson. Ah, é tudo, velho. Não é? Que é a bequinha que tá te empurrando aqui, filho. Bonito. Que papo é esse aí de estar te empurrando? É. Que é a beca, porra. Aqui eu peguei uma bundinha do Gilson, ó. Ele tá ficando é cego. Quem tá atrás disso sou eu. Tem que usar um óculos aí, filho. Tratar isso daí, hein? Eu falo... Olha só como é que ela pega... Onde não? Pega... Dizendo que tá atrás da bunda do Gilson. Quem tá atrás disso sou eu. Tem que usar um óculos aí, filho. Você tá atrás da bunda do Gilson. Quem tá atrás do Gilson sou eu, sua cabeçuda. Ah, quem tá atrás do Gilson é você. E aquilo ali que tá ali... Ali é o quê? É o... É mesmo, cara. Tô ficando cego. Porra. Cátia, mano. É um retardado. A gente tá falando um negócio e nada. Eu não olhei porque ela falou assim não, Cátia. Deixa que eu empurrar. Eu tô falando que tem o Gilson que tá aqui na minha frente. O Gilson já ia perguntar. Então tem uma cópia do Gilson aqui, né? O Goku se multiplicou. Já chegando no dislike maroto. Já chegando no bom maroto. Gente, vocês tem que entender uma coisa. É live. Não é perguntas e respostas. A gente responde quando não dá. Quando não dá, não responde. Uma hora a gente se foca no jogo e fica. Tem que parar com essas coisas, gente. Será que eu vou fazer um tutorial aí pra vocês aí? Vocês acham que o dislike vai fazer o quê? Vai fazer eu entrar em prantos aqui? Pô, tem que acordar pra vida. Nossa. O Goku parou o caminho? Quem? Tu? É ruim, irmão. Acordar pra vida e crescer. Eu tô com medo dela dar um peido aqui, meu irmão. Quero ver chegar lá na live dos caras grandes lá e ficar de graça lá chorando. nem é visto aí é palhaçada nossa gente nossa mona pera que eu sei mona o que que ele quer saber mona ai caixa nunca andou com uma pessoa encolada assim em você já ah me ferrei puta que parola quase se bateu lá dentro do túnel a culpa é minha agora eu vi você batendo ali pelo retrovisor a culpa é minha tu enfiou a cara ali no final do túnel a culpa é minha e vocês estão rodando com o que? com o Truxbook? eu to com os dois abertos aqui Truxbook e ETSFS eu to com os dois e como é configuração do jogo no Ultra mas estamos concentrados no Truxbook e ai Paulo Brasil beijo meu lindo como é que você ta? você e a Patrícia ai caixa desse dia 95 por hora ai mano que eu posso guiar nas coxas boa nossa senhora o homem ta dormindo aqui ta começando a roncar filha o pai ta começando a roncar uuuuh bota a meia suja na boca dele Kátia faz um rolo e tapa a boca dele com a meia suja que eu acho que eu acho que tem o pai não ta dormindo não pô a 10 e 25 e ai Gabriel o amor me pegou Goku ali fez os paranauê o bichinho acelerou o que que a pessoa é pego? o Kocum o Fecha e Reverse Kocum não a Martina Goku a Martina Saga de Gênesis e ai Wagner como é que é o Anderson? Saga de Gênesis Saga de Gênesis isso ai é a Martina não como é que é? Punk Devaga Gapreca Punk valeu Fala Brasil Game beijo o William é Valéria Valéria purinha o William tem nem que botar mais personagem aqui ela é uma Valéria pura tá bom um amaグal o meu pegacinho de bolo agora de chocolate Vou aliviar um pouco o perigo Eu tô a noventa cravado O Goku ali Foi embora Tô lembrando daquela música com as dançarinas Ô Léo Fala tu Ó vou te passar dois arquivos Era bom que a Kátia passasse o dela Mas o meu O dela tá funcionando na borboleta O meu não tá na borboleta Porque a minha borboleta tem o ruim As duas Aí que eu botava aí dentro Ia funcionar a câmera Ia funcionar A Kátia sabe qual é o arquivo Não sei mais não Aquele conto e conflito Mas aí é só alterar a borboleta Nossa do nada o tempo mudou assim ó Mas eu acho que esse é o problema Essas configuraçãozinhas aí Deve ser chata de fazer Não é ruim não Porque o Goku nunca conseguiu encaixar Não é ruim não Mas se você pegar uma pronta Facilita bem Dependendo da situação Porque pra configurar o câmbio O volante Vai ter o trabalho Olha o que A gente considera Quando você pegar um caminhão Pega um caminhão Com cê Bota Seis marchas Uma caixa em mais de seis marchas Tu pegar 18 mano Até o tomo Com ação Que eu dizia Antigamente eu jogava Ameca no clima Que os caminhos 18 Pô Botava a caixa alta Reduzida Caixa Baixa Aqui que é um culinho Aí fica um tempo Põe sem internet mano Aí fica um tempo Põe sem jogar Aí desacostumei Comecei a jogar só com Eita mal Que meu maluco Que bombado aqui Aí só costumo jogar só com Eu vou te passar o meu Ô Leo Pra você ver aí É só você É só você Se Logando pro profile Vai ficar jogando Vai colar Gringo passou igual uma bala Aqui Hum Eu não vi Agora que a gente Olha o Marco Ah meu irmão Tá afim de Quarta marcha não Vai de sexta marcha mesmo Até lá Pô Vamos jogar com 12 Ou então com 18 Ah de 12 É que dá pra tu ir Tu vai pulando Você está chegando ao seu destino Aí você tem que jogar a sétima Mas se a carga for leve Tu joga a oitava Aí ganha a oitava A décima Nona Tem que botar Décima Nona Décima Ah é O nome da empresa é Fui 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 Ponte que caiu Bonitinho aqui o lugarzinho Ai quem tem um bagulho aqui Tem um túnel Que vai dentro Eu gosto Eu não vi Essa coisa não Tu vim para o primeiro Eu acho que Cadê a minha Ué Ô Gil Isso parece aquela estradinha Que tu passou Né Mas essa aqui não é nada Anderson Tem duas ali Que tu não passou Aquela que eu te mostrei Tem mais uma outra ali Passa por dentro De túnel É estreita É essa que eu queria passar Que eu não passei ainda Aí aquela ali Se tu fizer Tu faz a conquista Aquela do Michelangelo Da Itágua Essa eu não passei não Fica ali Viu Você está achando Eu já te dou a localização Exata dela Acho que eu vou pegar uma Aqui O meu cabelo bate novo A Cátia provavelmente Pegou o lugar mais difícil Para estacionar Eu peguei aqui atrás Eu demorei para Eu demorei para ver Que era aqui Deixa eu ver aqui No mapa Onde é que está Aquela Tem que fazer o que Para pegar a conquista Eu vou te dar A posição exata De onde tem essa Acho que foi o primeiro lugar Que eu passei Quando eu não vi esse mapa Dentro da terra O amor Me pegou Vou ter que ver Vou ter que ver Se aquela entrega De dois mil quilômetros Não passou de 100 quilômetros A minha não passou Ah vem Porra gato Não vou ler essa porra não Mal Quer ver o mulher Mano Quando bota O mapa Dentro do WhatsApp Não vou ler essa porra não Excelente A minha não Foi razoável A culpa sua Ah ele bate Enfia a fuça No negócio Posso ser a culpa minha O amor Me pegou Caminhão descarregado E disponível Para a próxima viagem Fim da viagem Registrada com sucesso Vou postar ali no Discord No print Onde é que Tu tem que ir Para fazer aquela Já é Aquela Pense em Túnel E zigue-zague Para sair de lá E entrar Acho que foi o primeiro lugar Que andei na Itália Foi numa parte Que essa daí Valeu Wagner Dia Beijo Meu lindo Daí povo Beleza Sem áudio Por isso Não virei Responder Será que é um Restanho Mesmo Ou deve ser O Luís Provavelmente É ele Que horror Vai ter restanho Aí Ô Eu vou botar no ponto morto Aqui Eu quase que derrubo a mesa O restanho Tá aí na live Titio Restanho Só não tá escutando Porque você tá sem áudio Ó O branco Sai e entra Sai e entra Ah, vou puxar ele de novo não Gente Vamos comentando alto Porra Boa pra meia Porra Falei Hoje ele reclamou pra cacete Negócio de calor Não sei o que Não sei o que Não sei o que Se vocês forem ver Como é que ele tá agora Huberto até a alma Né filha Vamos ver comprar um ar Tá Vem cá Ah, o coin não se mistura? Não Não Tô diferenciado Como é que é o negócio da conquista aí? Deixa eu zoiar Vem cá Te mandei comprar um ar Ah, nossa Muito dinheiro pra pagar Conta de luz E instalação de ar-condicionado Aqui em casa Cadê? Vocês botaram aonde o link? Tá no Discord No print E pra mim não marcou nada O que que tem que fazer ali? Pô, a que cidade é essa, maluco? Porque eu nem sei que cidade é Tem que fazer o que, Gilson, ali? Gilson Tem que Ah, Bolonha? É A verdade não precisa pegar Uma missão dessa pedreira aí Pedreira de Carrara E completar ela Pra qualquer lugar Mas tem que pegar de lá pra fora Ou pode pegar de fora pra lá De lá pra qualquer lugar Querem ir pra lá? Essa pedreira, ela fica Ela fica perto de Genova Bolonha e Parma Vocês querem ir pra lá? Fica mais pra Parma Boa, Cátia Vamos olhar o mapa aqui Deixa eu ver onde é que tá Mas eu vou procurar de caminho Mas vai pra onde? Pra Bolonha ou pra Parma? Pra Parma é mais perto, hein? Deixa eu ver aqui Onde é que tá bem A localização dela Parma é mais perto Eu vou procurar de caminhão Deixa eu ver qual é o nome da empresa Eu não passei por lá não Lá pra mim tá lisinho Eu não fui lá não Eu vou procurar de caminhão Vou te ir Mais perto é Livorno, não? Parma e Livorno ali tá um Não, acho que é Parma Parma é mais perto Parma é mais perto Tá com muito de porco Lá tu vai andar mais Parma é a Marmo SPA A empresa É, mas aí tem que ver onde é que tem garagem, né? Parma é Parma tem? Que eu tô olhando aqui Não tô achando garagem nenhuma aqui Não vem a outra É Livorno que tem a garagem Sabe qual o almacete? Hã? Bota lá em Livorno, sei lá O Parma, o offline E perto E faz o Viaje rápido Viaje rápido Que eu lá pra dentro da fedia Porra, mas eu acho que a gente descer em Livorno Não vai demorar nem 2, 5 minutos pra chegar lá Pera aí Um amoooooooooo Porra, amor Essa música é entrando na minha cabeça Tá escutando Pabllo Vittar Por isso que ela é viado Essa porra é viado mesmo, maluco? Quem tu acha? Não sei não, cara Eu vi ninguém falando de Pabllo Vittar Fui que Pera aí É uma loura, né? Aí porra, amor Que que essa mulher tem que ficar zoando pra cacera Aí que veio um dia que apareceu Eu tenho garagem Aí apareceu Então vamos pra Livorno Livorno? Livorno Livorno E aí, Fabrício Santos PX Gamer Aí apareceu o Cinho embaixo Eu parecia lá, mano Uma maior coiotaça aí Gente, filha O pai tá roncando Fica igual um bichinho, tá? Bichinho? Igual um bichinho Ele já é apaixonado Ele não precisa ficar mais Porra, se fosse você Eu, 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 como é que é mesmo? E beijia mais na mandinga Ai, caramba Todo mundo acha que corre igual a ele Tem que fazer as mandigas pro povo tá Pra arrumar a mulher, né? Não, pô, precisa não Só tem dinheiro Vem, é logo ali E aí? Logo ali não Da tua casa é longe pra caceta, né? É não, filha Pois é, de Nova Iguaçu Pra Passa da Bandeira É bem longe Pô, me troca Acho que eu vou pra Nova Iguaçu Ah, não adianta, brother Tá, estamos aqui Deixa eu marcar aqui Eu já vou Eu já vou Tem que marcar lá dentro Tem que marcar GPS lá dentro Lá na Marma 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 Sei lá que porra é essa Marma SPA Vambora, vambora 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 Pintosa Põe rosa Ai, que delícia Calma aí, gente Vou fazer o que eu tenho Pra ele é borna Pegar a carga lá A gente vai pra Uma empresa aí Pegar uma carga special Ai, que delícia Que delícia Vamos ser pra sempre Esse viado é babado Eu só não devo pegar essa carga Porque eu tô muito longe Não tem garagem Livorno Mas eu tenho uma ali perto Mais uma Mais de boa Dá pra fazer Vou 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 Uma empresa Essa Vai Voltando Cláudia Mas o Malegal É ir Voltando Valeu João Agora é um racha Corrida Como é que fazia Seu coach Esquece Basta Saber Corrida Antes De fecha Em reverso Mesmo Porra Só me segura Valeu João Pedágio Estou 270km Da empresa Vamos ver Quem anda mais Nossa senhora Deu Gagueira Tá uma merda Mesmo E as canas Só estão Dando No fim Lógico Os cavalos Estão Dando Coi Isso Ia Adoidar Vai 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 Dizer Que a culpa É do Anderson Bati Pelo Cancela Nós Dois De Jesus Amado Pô Seu Corrida Que Anderson Pô Oi Lino Nós Estamos Indo Para Uma pedreira Pegar Uma conquista Bati Entre Parma Livorno E Sei lá Mas Tem que ir pra onde Seguir reto Marcou o GPS Igual porra Não Não marquei não Calma e segue Não Estou na tua frente Vai vir direto Aí quando você Vê que tem Outro pedágio Aí você Tem que virar Para a direita Para poder Passar por Ele Você é Lega Pai Você é Lega Filho Porque é Mais Macha Não Você é Lega Pai Tu veio Poeira Lá Fica com Motosí Fica com Malou 164 Fica 164 Eu Quero 150 Aí Anderson Vira 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 Depois que passar O pedágio Tem que virar Esquerda Depois que passar O pedágio Aí continua Direita Direta Vai entrar Dentro de um Túnel Vai virar Direita Agora Direita Não Esquerda Depois Depois Quando terminar O túnel Vira Vira Direita Tô Preocupada Cadê o Gilson Vai ter Uma Rotatória Aí Vira Direita Vira Vira Senhora Que barulho Foi Esse Ihhh É Eu Cri Empurrando O Anderson Aqui É Só É Siga Direto Tem Olha Só Vira Direita Vira Esquerda Então Tu Faz Olha Olha Tão Olha Essa Bater Cara Ele Tô Morrendo De Aqui Ai 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 Pá Enfia A Cara Maneira Malfuncionamento Do Motor Enfia A Cara Gente Isso É Que mal Que 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 Mal Funcionamento Do Motor Quando Pegar A Carga Faja Fix I Caramba Aqui Que Passou Direto Aí Também Nossa Enfiou A Cara Quase Eu Enfiei Gente Olha A Olha Apertadinhos Vem Devagar Anderson Olha O Lugar Apertado Para Entrar Ai Fico Puto Maluco A Entra A Entra Não Entrou O Meu Também Tava Entrando A Rei Não Ai Que Apertadinho Gostoso Ó O Gilson Sumiu O Gilson Tá Quietinho Mas Já Deve Tá Vala Mi Deus Olha Olha A Senura Do Túnel Ele Tá Lá Na Câmara Zero Eu Deve Tá Lá Já Nunca Passei Gente Olha Que lugar Apertado Ai Se vai pro caminhão Aqui Pro Quanto Era Que Dá Ruim Melhor ir por último Senão eu vou agarrar todo mundo Ó Terminou Aqui Vira Esquerda No Amor Me Pega No Cu Do Mundo Tem Gente Ali Parada Aí Gente Foi Tensa Agora Cadê O Gilson Agora Tem Que Esperar O Gilson Só caiu Tem duas cargas Aqui Uma pra pescar E outra pra Egenberg No mercado de frete Tem Pra Genova Tem que Sincronizar E O mercado de frete Mesmo Meu Deixa eu ver Aqui pra Mas vai ter que Sincronizar Ah mano Não tem Sincronizador Não Ué Mas meu Mercado de frete Aqui O meu Mercado Tá Tá Diferente Ó Mercado de frete O meu Tem O meu Tem Pó de pedra Pra Marcele E tem Perfuratriz Acho que Esse daqui Vai ficar Legal Pra Gênova E pra Gênova Eu tenho Só falta O COE Agora Não O meu Tem pra Pescar Me espera Pessoal Pescar E E E E E E E E E 700 km Ih Vou até Gravar Esse Pera Aí O meu Que Pai Já Não Vai Não Que É O Sincronizador Pai Passa Aí Posso Sincronizar Cátia Ser Melhor Pescar Pescar Minha Bond Já Tá Doendo Mano Pescar Tudo Aqui Marambiado O Gesso Não caiu Não Ele tá Num descorte Tá 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 Aí O Sinc Helper Divulgação Tudo Aqui É Na Gambiarra Né Ele Tá Fazendo Aí Cátia Tô Botando A câmera Aqui Pra Gravar Cabe Tão A Câmera Ali Maluco Dentro Falta Quanto Branco Mandou Aí Anderson Jogou Mandei Na Divulgação Tem Tem que fechar O jogo Né Tem que fechar E abrir Minimizar O jogo Pronto Como é Que a gente Vê Essa conquista Só Lá Na Steam Mesmo Estão Me ouvindo Agora Só Como Fala Qual Server Vocês Estão Em Europa 2 Tem que Fazer Um save Primeiro Né Uhum Depois Sincroniza Né Isso Sincroniza Primeiro Faz Save Salva Primeiro Sincroniza E Depois Carrega Save Conquistas Ver Todas As Conquistas Deixa Ficar Dando Pra Não Cair Puta Que Palsamã Que Eu Fui Parar Porra Que Eu Salvei Malu Então Tu Carregou Save Errando Não Malu Eu Carreguei Save Não É Michelangelo Qual É Qual é o nome do... Ah É Michelangelo Complete Complete É Ótimo Uma entrega Complete Uma entrega Saindo da pedreira De Carrara Ai Cara Minha bunda Tá doendo Complete Isso aí Uma entrega Saindo da pedreira De Carrara Michelangelo Olha lá Cátia Aquela estradinha Mais à frente Mais curvas Nossa senhora Eu já tô com 20% De dano Bebeu uma água Tá doendo Vocês tão indo pra qual cidade Estamos tentando uma conquista aqui Conquista doida aqui Tá, mas vocês vão até qual cidade Que aí vão Bom, o que tem aqui pra mim Pro Anderson É Livorno para Genova Então vocês vão pra Genova É Alguém respawnou aqui Meu Deus do céu Até aí que eu consegui andar Cheio de curvinha Que pode ser esmerda Não tem não, Cátia Sumiu A gente sincronizou Ué Aqui tem pra mim Como é que eu descrito Desincronizo Logo, é abrindo o save novamente Será? Ah, eu queria que resetar a economia No sincronizador Qual é o nome da empresa aí, gente? Por favor Eu acho que entrei na empresa errada O nome da empresa é M M não sei o que É a Marmo Spa? É a Marmo Spa É Ah, tá, não, tô certo Então Hist� shortened Então Ascronizador E aí Aame 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 Eu tô na entrada da empresa e não tô vendo ninguém aqui, não. Europa 2. Mas eu tô na Europa 2. Tá falando com vocês agora? Ué, só tá eu e o Anderson aqui. Você não tá aqui não. É porque o nome da empresa é TUS. Nem aqui perto ele tá. O logo é um M e tá escrito Marmo SPA. Então você... sei lá, tu desconectou, caiu, alguma porra doida aí. Eu tô conectado aqui, meu colisão área. É, mas deve ser a mesma coisa que aconteceu comigo. Todo mundo disse que eu caí e eu tava na... e eu continuei no coisa. Vê se o tabu... se o tabu abre. E eu vou também aproveitar pra ver esse negócio do sincronizador de carga também que eu não tenho ainda. Que atualizando, entendo. Mas se eu quiser continuar a viagem aí, pode continuar. Ah, ô Anderson, volta o save automático. Pior que as cargas sumiu. Como assim? Aí eu vou voltar fora da empresa. Então, volta até ali um pouquinho antes. Se quiser eu volto contigo. A gente tá em 3 e 4. Eu tenho 2 e 56. Pra voltar. Pera aí. São... São 2 e 57. 2 e 54, será? Vamos botar 2 e 54? Bora. A gente tá aqui dentro. Aí a gente volta daqui dentro. E aí? Olha só, é o 2 e 45. Volta o 2 e 45, porque o 2 e 54 a gente tá aqui dentro. Deixa eu ver se apareceu a cara. Tá aí. Pegaram a carga ou como é que é? Aí. Voltei um pouquinho antes. É o 2 e 45 pra mim aqui. Ô Gilson, nós estamos aqui. Sendo que o Anderson parou pra sincronizar por conta do COI e a carga sumiu. Aí... Aí estamos voltando o save aqui. Save automático. E o meu caminhão só dá ré. Estamos voltando o save automático aqui pra ver que... Gente, o caminhão não vai, não? O Gilson, onde é que tá aí? Não, eu saí. Agora... Eu tô na subida aqui que o caminhão simplesmente só dá ré. Então eu vou ter que descer até uma reta. Ah, tu tá indo lá pra aquela pedreira e ainda não chegaram lá? Aí... Não, nós chegamos. Só que é aquilo que eu tô te dizendo. O COI foi sincronizar a carga e a carga sumiu. Ai. O COI também sumiu. E o COI também sumiu. Aí eu voltei um pouco o save aqui e o Anderson também voltou pra ver se a carga aparece. Tá, eu vou entrar no jogo offline e vou parar aí na... Na Pedri. Ô, Cátia. Hum? Eu ia ver a alta as horas quando eu começar a ver quem tá lá. O Pabllo. A Ruge? Mas quem? Ah, eu não vi. Só vi quando tava dando a Ruge. A Ridícula da Tabernak. Hum. Ah, pra você que eu ia dizer que era o Pabllo Vittar? É aquela ridícula da Tabernak. Pronto, Anderson, eu voltei. Eu tô sem carga, eu tenho que dormir. Eu vou... Use o sincronizador ou dorme? O dorme. Eu vou... Ó, pra mim voltou. Voltei do save e dali debaixo tô com a mesma carga. Espera que eu vou chegar aí, ó. Eu vou me teletransportar pra aí. Tô aqui, ó. Perfuratriz e pó de pedra. Pra mim tá parecendo normal. É, então eu espero que eu vou pra aí. Vou me teletransportar pra cidade próxima aí e depois faço uma viagem rápida. É Livorno. Volta o save, Anderson. Eu voltei... Eu voltei um save antes daquele outro. Aí a carga pra mim continua aparecendo. Já está. Já voltei vários. Pô, tu voltou vários saves, eu tô te vendo no mesmo lugar? Livorno. O meu só tinha até 2,52. Depois só 2,1. 2,1 vou pagar lá na China. Bom, agora a gente... A Mega Sena não... A Mega Sena não foi pra 52 mil. 7,14, 52, 37, 40, 600 mil. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aonde que tá a carga... Onde é que eu tô... Tá na época? Ó, a saída aqui é apertador. É a Marma SPA... Agora eu fui parar aqui pra ver na live e eu tô no mesmo lugar com vocês. Só que deu aquele mesmo bug da Katia. Ah, tá aqui. Eu tô aonde? Logo de novo. Eu tenho que vir pra... cá. Europa 2, né? Eu vou fazer... Tô indo fazendo viagem rápida pra aí agora. Tá na bosta. E aí, Dan Rios. E aí, Jus. E aí, Claudinei. Cara de jumento com diarreia. Quem é? Tô chegando aqui. Vou me teletransportar aqui é mais rápido do que rodar até aí. Eu acho que é só sincronizar e pronto. Sincronizar vai dar o mesmo erro, hein? Tô fazendo a viagem doida dentro do túnel. Opa, carinha. Ops. Pronto. Calvo aqui. Melhorou pra dois, né? Vocês caem. Eu não tô ainda. Tô aqui. E eu tô chegando aí. Bagulho bugado, velho. Empresa Marmo. Anderson. Tá ligado essa última que a gente entregou? Tem uma que tu faz dentro da cidade, que é umas ruas estreitinhas e cheio de casa. Só passa um caminhão. Caramba. Essa aí eu tenho que lembrar daqui que eu não lembro agora. Salve, Aleph. E aí, Vitor. César Ferreira. Caralho, o Anderson tá indo pra onde? Eu tô quase chegando aí. Tá entrando no servidor agora. Eu fui dormir, já dormi. Só que aqui, fugiu, só passou de noite, não foi? Eu acho que foi. O vídeo que tu mostrou. Ah, tá aqui. Ela foi a outra. Calma, criança. Tô chegando aí. Vou encontrar alguém parado aí na frente. É, o Juiz tá chegando. Passar o túnel das perseguições. Meu família já tá cheio de dano. Credo. Depois que tu pegar a carga, tu pode fazer o mando fixo aí. Eu tô fazendo... Cote, faz por favor. Abri o seu mapa aí na live, só pra me ver. Por favor. Nem que eu conheço essas tranqueiras aqui, eu já vim aqui. Tá aberto. Cheguei. Eu quase bati. Parece que eu ia perder essa aventura. Alô? Alô? Carga daqui vocês podem pegar pra qualquer lugar. Pra completar a missão. Estão em Gênova? Tô aqui já. Tentando sair daqui, né? Pra mim não apareceu nada ali, morre. Deixa eu ver aqui. Vão pelo mercado ou pelo contrato? Alô? Pera aí. Pelo mercado, eu acho. Pelo mercado. Eu vou pegar qualquer um. Não tô vendo vocês aqui, não. Aí, ó. Tem um negócio pelo contrato aí, ó. De Livorno para Gênova. A mesma carga. Eu tenho pelo mercado de Livorno pra Firenze e Livorno Firenze. Duas. Pra ver pelo contrato. Você tem? Ué, só eu que tenho pelo mercado. Não, pelo mercado eu tenho também. Ué, mas eu tenho o meu de mercado. Se eu for clicar lá no... Lá na empresa mesmo. Dentro da empresa. Eu tenho de Livorno. Eu tenho de Livorno. Ah, eu tenho a mesma carga. A carga que eu tenho no... A carga que eu tenho no mercado de fretes é a mesma que tem no... Contratos externos. Tem o Digi. É, só que o meu é perfuratriz e é Digi. Deixa eu pegar... Eu vou pegar esse daí do contrato. Ah, é, vai dizer que eu não... Ah, tem aqui. Eu tenho aquela... Eu tenho a caçambinha pra Firenze. Léo, a gente ainda levou, né? Lâmina de mármore pra Firenze. Não tem o... E lá você vai pra Firenze? Não tem a perfuratriz aí desse 50 pra Gênova? É esse que tu tem, Anderson? Eu não sei que quase. Se vocês virem pra Gênova. Se vocês virem pra Gênova, eu paro aqui. Se vocês virem pra Firenze, eu meto o pé aqui. O meu só tem Digi. Ih, o Gilson foi quitada. Tá, mas não dá nada. Perfuratriz D50 pra Gênova? Eu tenho também. E o Digi, de Livorno pra Firenze. Não, peraí, é Gênova. Olha aí o... Olha, o que eu tenho pra Gênova é perfuratriz D50. Tá, pode ser. Eu tenho tanto ela, a perfuratriz, como a Digermil. O Digermil eu não tenho, não. Tá. Vai pegar a perfuratriz? Vou pegar a perfuratriz. O Anderson vai pegar o Digermil. Eu só vou até 90. Ué, todos nós. Vou pegar pelo contrato. Todos nós vamos até 90. Tá, vou pegar o Digermil e já volto. Vamos embora. Vou pegar a perfuratriz então. Dentro de novo daí eu vou tacar carga. Vambora fazer a conquista Michelangelo. Vou pegar uma carga dentro dessa... Dessa empresa, que eu esqueci o nome. Bem aqui, ó. Sua belezinha que não tá em lugar nenhum. Dentro dessa pedreira aí. É, é pedreira. Eu esqueci o nome. Pedreira. Que é entre Parma e Vorno. Tá tudo nesse meio aqui, ó. Tem que vir aqui no mapinha, ó. E pegar uma carguinha. Eu queria ver tu pegar o trator de esteira dentro dessa pedreira aí. Eu queria ver tu pegar... Eu queria ver tu pegar o trator de esteira dentro dessa pedreira aí. E sair com ele. Jesus Cristo. Olha como é que é a bichinha, ó. Cadê a... E ir pra sair é uma lindeza. Eu vou carregar, salvar e entrar de novo. Vamo lá. A gente pegar a carga que tá ali, ó. Antes eu já... Ah, pra sair... Pra sair... Calma no coração aí, que é estressante. Ligar o farol que já tá dando aí, ó. Pra não ser quicada. Ah, foi por isso que eu fui quicada. Eu não vi o farol. Mas eles nem avisaram se foi das mães. Ou foi o ping? Ah, o meu foi o ping. Vamo pegar aqui, ó. A conquista é essa daqui, ó. Complete uma entrega saindo da pedreira de Carrara. Pra qualquer lugar. De Carrara? Então a gente tá no lugar errado. Não, não, não tem problema. É isso aí mesmo, Anderson. É o nome do local. Ele não tem no mapa. Não tem no mapa. É por aí mesmo. É um local bem... Secret. Vai de novo. Vai fazer o barra fixe. Não, melhor nem fazer agora o barra fixe. Vai bater pra caramba agora. Caminhão carregado. Boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Sai dessa tranqueira toda que tu vai pegar aí pra passar com ela. Peraí, gente. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Deixa eu só... Vamos, internet. Peraí. Que já vem. Deixa eu só... Vamos, internet. Não começa a complicar agora. Peraí. Carinha boa dessa. Não sabe o estresse que eu passei a vez que eu fiz isso aí. Cadê meu povo? Peraí, tô indo. O Anderson tá ali. O Anderson tá aqui do lado. Cadê a Kátia? Tô indo, tô indo. Peraí. Tá lá atrás. Vou jogar na câmera dois. Deixa eu ligar a porcaria do farol antes comigo. Entendi. Quer fazer as honras, Anderson? Hã? Quer fazer as honras? Ou deixa a Kátia fazer? Deixa a Kátia fazer. Deixa a Kátia fazer. Calma aí. O Kátia desistiu de fazer essa missão aqui? Não, ele foi só bugar o serviço e não fazer. Tipo aquela que a gente entregou por último. Aí tu pensa assim, ó. Só a casa e estradinha estreita sem ter como dar espaço ou nada. Só passa um caminhão. Vou raspar tudo. Né? Acho que a gente pegou ainda é barbada. Deve ter que pegar aquele trator de esteira lá gigantesco. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Estamos aí pra fazer a conquista Michelangelo. Que é pegando uma carga na pedreira de Carrara. Ela tá escondidinha no mapa. Fazer a belezinha. Ela tá bem aqui, ó. Está entre Parma, Livorno, Firenze. Ela tá bem escondidinha, ó. Dá pra ver lá na Steam. A lista de conquistas. E é só pegar alguma carga daqui de dentro e levar em qualquer local. O problema é que a bicha tem um apertadinho ali. É sinistro. Tá bonitinho, gente. Carguinho. Tem um apertamento ali, tenso. Estou chegando já. Vai ter gente que vai ficar presa ali. Falta só 100km daqui. Daqui a pouco eu tô aí. Mas pode seguir no viagem aí que eu pego uma carga que o mesmo destino pra vocês aí. E aí, Fagner Ribeiro. Bom, gente. Vamos lá. Vamos sair com a carga aí. Olha, tenso. Vamos ver. Matei com a câmera 2 agora. Vou tirar esse tábio. Vou de câmera 2. Para a frente disso, cara. Que ninguém veja. Pode andar. Se eu deixo. Olha, tá uma guerra aí pra ver quem sai. Não sai. Ah, eu já conheço. Eu quero ver vocês. Eu já fiz isso aí. Tá ficando escuro. Um pouco mais escuro. Aqui, ó. Como dizem, eu sou o descobridor das missões impossíveis dentro desse jogo. Estradas perigosas. Vamos lá devagarzinho. Iiii, arquei preso. Muita calma nessa hora, pessoal. Muita calma nessa hora, pessoal. Olha. Dá nó aqui dentro. Olha. Você não vê direito. Olha lá, olha. Olha. Olha a situação da criança. Tem que ir a 20 pulouro. Olha. Olha. Olha isso aqui de dentro. Aí, ó. Saímos. Ainda tem que ir. Aí, aqui, você sai e eu parei. Vão bater em mim. Aí, aqui, você ainda tem que ver aonde que você vai sair. Porque olha só. Você tem que ver qual é a rua que vai se enfiar. Deixa eu ver onde é que vai ser o trânsito. Ih, nós não pegamos o caminho das voltinhas. Que sem graça. Ah, não teve graça. Ainda tem um caminho pior, de acordo com o Gilson, que é o caminho das voltinhas. Ah, a gente não pegou o caminho das voltinhas? Ah, não ficou legal isso aí. É só a gente passar por lá então agora. É, teria que mudar o GPS e subir para Parma ali. E ir em direção a Parma. Só que daí a volta vai ficar maior para entregar essa carga. Tinha que ter pego para Parma. Aí tem a ver o zigue-zaguezinho divertido que tem. A esquerda ali, passando o posto à direita. A gente pode ir por ali, não tem problema. Vocês já conhecendo um pouco da... E vai para onde então? Peraí, a direita. A direita tem várias curvinhas aí. Peraí, aqui o GPS está marcando depois do posto para a esquerda. É, se a gente for passando essa entrada aí que tem, entrar a direita na outra depois que passa o posto, a gente vai fazer várias curvas, só que vai... Depois do posto uma rotatória. Então, é só ir reto. É, deixa eu só ver aqui. Só ir reto e vai voltar lá para a empresa, só que é mais curvinha. Não, não. Me deram uma porrada. E segue reto. Me deram uma porrada porque eu estava esperando o Gilson falar. Tá, faz essa rotatória e segue ela. Estou seguindo. Aí, depois que passar, vai ter uma outra rotatória para mandar vocês seguirem. Aí, dobra à direita. Deixa eu ir lá para a próxima. Ó, pronto, chegou. Eu estou subindo. Eu estou parado aqui atrás. Espera aí, por favor. Vou pegar uma carga, só isso. Por favor, dois minutos. É, só vou encontrar isso. Vamos subindo aí. Agora vem uma... A outra entradinha linda. Ah, subidinha. Que delícia. Ai, que delícia, gente. Ô Gilson, se eu ficar parado aí, a gente vai passar por aí de novo. Vocês vão voltar? Onde é que vocês estão? Estamos subindo a montanha, sem fazer manha. Subindo a montanha para a mesma empresa. Eu vou parar aqui no posto. Tem um zigue-zague aí, aí a gente quer ver aqui. Nossa senhora. Gente, olha essa frente aqui. Não parece bagulho de filme de terror? Ah, vocês estão vendo ali vocês no mapa, vendo o zigue-zague. Parece a caverninha do jogo aí que falou agora. Gente, olha o bagulho, tipo filme de terror. Já tá anoitecendo ainda, pra ficar um negócio melhor. Parece o jogo do Hugo, tem uma fase assim mesmo. A gente te deu uma voltinha aqui só pra mostrar aí, ó. Outra entradinha que tem aí pra chegar aqui. O zigue-zague. Não bate nenhuma vez, só bate na caixa. Pô Anderson, tu fez o mais fácil e não fez o mais difícil. Vamos descer de novo. Passa reto. Passa reto. Eu tô no posto aqui esperando vocês. De novo. Mexeu o caminho aqui. De novo. Agora eu vou botar outra câmera aí pra mostrar. Deixa eu até mudar o itinerário aqui, senão eu mesmo vou fazer melhor. Mas vamos ter que fazer tudo de novo. Aí, gente. Sente só o dilema do negócio. Aqui então que fica o ó. Aqui então que a gente não dá pra enxergar nada direito com a câmera doida. Puta que pariu. Efei a cara ali ali dando de 1% ali de LED. Agora dois aqui é tensa, hein, gente. Com as corvinhas muito fechadas, a gente não consegue... Não consegue ver direito. Cuidado aí, Breno, desligou um minuto. De boa, de boa, de boa. É, menino, só vamos fazer uma voltinha maior, mas a gente vai chegar na entrega daqui. Pronto. Aí tu vê se tem carga aí nessa empresa com a Genov. Já chegaram aqui? Tô descendo aí, tô chegando aí. De boa, eu vou pegar qualquer carga aqui só pra atipar mesmo. E aí, gente, voltamos aí, ó. De alguma maneira vocês vão fazer várias aventuras? Olha, Gilson, explorador. Nosso aventureiro. Cheguei. Falta só o Anderson agora. E o Breno, tô descendo aí. Pegam uma na frente só pra vocês... Tá, mas vai indo que eu vou... Agora eu tô guiando. Valeu, hein, lugarzinho ali, hein? Aqui quase que foi. Hoje você tá vendo pela câmera zero? Não, eu tô rodando atrás da Cátia, viu? Essa rotatória tu dobra à direita. Eu vou tá rotatória. Segue reto. Direita. Direita. Era eu que era direita? Era eu que era direita? Sim, senhorita. Vou voltar, peraí. Não vai passar pelas voltinhas É pra ir pra Geneve Lá pra cima, saindo da Itália Gênova A gente vai em Gênova, só que a gente vai fazer uma volta Um pouquinho maior pra passar por um Estreito bem divertido Vai, pode ir Valeu, Antônio Valente, beijos Ei, Mortadela, beijos, querido E aí, aí, o Tom Luiz, Antônio, Violão Ritmo Fagner Ribeiro Beijo Eita, gente, olha o Zig Zag Ela nem começou a fazer, já tá chorando Eu tô vendo ali já O detalhe Pô, dessa eu paro, hein, gente, tô cansado Olha o Gil, você levando a gente pro mau caminho Não quer ser aventureiro, explorador? Começou o Zig Zag Olha, Anderson, isso aqui parece aquelas curvas que tem dentro daquela pedreira lá perto de Firenze Não adianta que o caminho vai ter que reduzir pra fazer Eita, saiu apertadinho Vai reduzir o que ele faz E aí, Isaac, fazendo coisas emocionantes Vendo aqui que não tem movimento, que nem Calais, Dorkman E aqui fica emocionante Parece as curvinhas do alto da Boa Vista O canal desligou, vou usar o Bafix Mas já bateu assim, Anderson Eita O Zig Zagzinho gostoso É, Chefinha, não levi o pé Porra, vem que faz um volante, né, meu? Eu já tô na contramão da outra pista pra ver se faço as curvas melhor Nossa, joguei o Gilson longe Gente, acendeu o freio de mão? O freio de mão entrou depois Não, mas essa aqui não deu, não vencia a curva Não, eu cliquei no freio de mão e o freio de mão, tipo, entrou depois Que eu já tinha batido Ah, essa era uma doideira Ah, não, vencia a curva e ainda a carreta atrapalhou o caminho Porra, derrubei a árvore Tu derrubou o quê? A árvore Jesus amado Agora nós vamos passar por um trechinho Ai, bosta, vai No meio do mato de novo Vamos arrancar a placa Nós vamos passar por um trechinho Que o caminhão do Anderson tiver batido Ele vai meio que reinar pra subir Ixi, Maria E das curvas Imagina essa curvinha aqui Com a pista cheia Eu acho que a vez que eu fiz Tinha uma pestinha de carrinho Aqui ainda enchendo E eu indo na manhã E o cara me buzinando nos meus ouvintes Ó, tudo isso Agora é a suavidade Cara, isso aqui é pra testar o piloto Não me preocupa que tu ainda vai fazer aquela de Firenze Eu ainda vou te levar pra fazer Sair dessa mesma empresa Só que ali de Firenze Tem que lembrar Onde é que é a outra Passar pelas casinhas E eu que tive que dar ré Quando eu fui a primeira vez Naquela das casas Ai, opa Alívio de vocês Vindo um caminhão na contramão Uai, que susto Achei que o Gilson ia Ó, um caminhão vindo na contramão Cuidado aí, Anderson Agora é só seguir o GPS? Acho que sim Agora sim Eu já desbravou lugar no mapa Que tu não tinha vindo ainda Eu meti um pouco do caminhão ali Dentro da neve Agora que não tem como encurtar o caminho Ai, medo do mato Alguém aqui quase que desceu a ribanceira Quem ia? Estamos em Parma Que placa bem Posicionada Placa mal posicionada E os rotatórios do inferno Ah, o que mais tem? João Pedro, o Cumberland Só vai ficar perto de mim Quando eu conseguir algo que fique perto Aí até é bom Mas não tem como Conquistar o Anderson Imperador É o que dá Imperador é O que é Imperador? Já testei botar um banquinho aqui perto de mim Mas também não O banco fica andando? Complicado Valeu, Diz Deitoninho Beijos, querido Tá bom que agora a gente pode sentar-lhe o pé e vambora Você, Jana Será que um ônibus passa naquela pedreira ali, Anderson? Acho que não Não consegue Porque o ônibus é muito comprido Vou tentar fazer aquele trajeto ali Mas com Esse caminhão truque Ih, também acho que vai passar não Diz que eu vou pegar aquele truque alongado gigantesco Oh, se eu for pegar passageiraria já era Ah, o Anderson Deixa todo mundo empenhado O ônibus não passa Não tem como Eu decido O ônibus sai correndo Ah, o Anderson Manda um WhatsApp Para o pessoal lá Vocês vêm caminhando até tal lugar Que não tem ônibus descer até aí Se o ônibus descer O ônibus não sobe de novo Ué, o chefia ficou para trás Meteram o pé aí Eu estou a 90 aqui Olha aí, o ônibus sumiu Não está na cola aqui Eu estou te vendo Agora que tu apareceu Normalmente ela está sempre no retrovisor Eu olho aí Ué, caramba Eu estou a 90, faladinho O caminhão do Gilson hoje Tomou um Red Bull E aí Com o bando da Mabilga hoje Fazendo a última E aí Jó 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 O ônibus perdeu Qual foi Ô, minhas estradinhas Que o Anderson Tomou um sufocinho Perguntei Será que o ônibus passa ali Mas eu vou achar aquela Dentro da cidade ali Que é Tem as casas E é estreitinho E tem a diferença Aquela primeira Que eu te falei Mostrei Tá pra fazer amanhã Se fizer amanhã Eu vou procurar É, vamos fazer amanhã Ah, Katia gostou De ser aventureiro Agora Mima Acabou já Jogando Need for Speed Aqui mesmo Você não está jogando Need for Speed? Qual? Esse Patchback aí Patchback foi ótimo Sei lá É, é Payback Gostou? Acabou já Jogando aqui Achei que está fazendo live Eu já não quero mais Nem dele Nem do Dragon Ball Vai dizer Agora Quero eu jogar Mas a eletrônica É tão baixo O preço da sua porcaria Desculpa Revela Te amo Meu Deus Autuidade Caça-nique Anderson Foi de boa Porque não foi Com aquele Reboque Maior Ô Katia Você vai jogar GD ainda hoje? Vou Se fosse maior GD já É Estou aposentada Ela foi lá em Santa Cruz Pegar aquele Lágrima de Conjuntivite Lá com a mulher Ai gente Não aguentei Quando eu vi aquilo Vendendo Vendendo Conjuntivite É oito dias Filho Ai eu vi isso aí Que sacanagem Lucas Felipe Tá pedindo pra que Mandar um salve Salve Lucas Felipe Manda um salve Carinhoso Com o menino Salve Ravenna Meu volante É o dia 920 A Jussi Já respondeu Cadê o Léo Meteu o pé Cadê o Breno Não tava vindo junto Morreu também Acho que o Breno se perdeu Ai Boa noite pra você Eu já fui gente Não aguentei Não Tô aguentando Tô aguentando Tô de cabeça Boa noite Fui Até mais tarde Boa noite Pretinha Até mais tarde Bebe Beijo Mais tarde Ele vai lá Chafordar Live do GTA Da Kati É Que hora é Mais tarde Vai ter Dragon Ball Ah Só tem mais dois capítulos Do Super Sem graça Ó a Katita E a Katita Aí Ó Katita 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 Gente Quem é que tá falando Salve salve Katita Teus amigos no No peixinho do caminhão Salve lindezas Aê bonita Opa Isso aí gata Vai lá Katita Gente Só que tem um problema Eu tô fazendo vídeo Aí a câmera tá em cima Mais um like lá No seu canal Eu não tô vendo O que tá falando Valeu Valeu querido Obrigada Beijos Aê Esse combo É que bateu no COI Na live dele Esse que falou com a Katita Agora Acho que é Paulo Chuck Me fala o nome aí Porque a minha câmera Tá em cima do negócio Eu não tô vendo José Andrade Ops 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 Opa Tinha que estreitar o caminho Bem na rata Tinha que passei Pra esse punho Aqui Faz parada aqui Na França Aqui na França Olha Na Itália Aqui Itália aqui É show Cada voltinha Que tu faz Termas de bagulho Tenso hein É umas entradas Que se a gente Não parar Pra olhar bem Tu entra errado Mais Vou ficar jogando Pra fazer CONQ Eu jogar os outros mapas Mas vou ficar jogando Pra fazer as CONQs Pra quando vem as outras DLC Tá zerado das CONQ E aí HUBBER Já completou aquela Só o GPS 100% do mapa Eu acho que sim Roda nesses mapas Se esse meu Volvo Aqui tá com quase 70 mil Essa Scania da Katia Deve estar nos 150 Pra mais Quilômetro já rodado Olha o pedágio Olha o pedágio Vai Pedágio Vai Curar Cheguei vivo Ao mau caminho do Gilson Eu acho que o Gilson ia entrar no outro pedágio Mas ele não entrou E ficou lá Você está chegando ao seu destino Quando a gente está em comboio Quando tem mais gente O caminhão fica se Escolhendo pra onde é que vão E ela para de soltar Fica escolhendo pra onde é que vão Pra onde é que não vão Primeiro pedágio Passa direto Ela aprendeu bem É, a gente só fez uma voltinha maior Mas Nada que não chegasse Com a carga inteira É O caminhão não está bem inteiro Quase que eu bati de frente com o Gringo Pelo menos a paradinha aqui Pra mim foi Suave Só deu um danozinho de leve Coisa suave Ali uma batidinha Eu e Gilson ali Mas Suavizou Caminhão descarregado E disponível para a próxima viagem Fim da viagem Registrada com sucesso Só uma batidinha de leve Mas o trajeto foi tranquilo Ainda vou mostrar a conquista Em Michelangelo Lá da pedreira de Carrara Que tem que catar no mapa Já que é Para qualquer lugar Mas apareceu aí? A conquista em si Não apareceu não Entendeu? Vamos olhar Para ver se aparece Para mim não foi não Ué Mas é aquela pedreira ali Cadê a cor Aqui ó Conquista mais recente Michelangelo Foi sim Só não apareceu no mapa Mas aparece lá Aqui ó Ó A alcançada 10 de março 11 e 42 42 Ixi É que também Tu tem muita coisa Tampando a tua tela Aparece em cima Ou embaixo Depende da minha Apareceu Na esquerda Aqui De cima Para baixo Conquista alcançada E olha Ah é Apareceu lá em cima Conquista ao Michelangelo Apareceu no canto esquerdo E para ti que apareceu A imperadora É que tu descobriu Todas as cidades Dessa délice da Itália Só dá para ver a conquista Pelo Pelo Steam É Ah o Anderson está aí também Olha o caminho cortado ao meio Ah por isso que eu olhava No espelho retrovisor Vinha uma luz gigantesca Não é mesmo Mas A Kátia está com todos A Kátia está com todos Os farol ligados Pois sim Pois sim Conquistadinha aí Bacana Gente eu vou te cerrar a live Obrigada pela presença de todos Daqui a pouco eu abro um pouquinho de GTA Beleza Até amanhã Estou cansada Amanhã eu volto Nós volto amanhã Mais comboio Show de bola Beijos a todos os presentes Obrigada Pela companhia Até a próxima